Um dos casos mais conhecidos do Brasil quanto a mistérios e coisas bizarras foi o caso que ficou conhecido nacionalmente, com certeza mundialmente, talvez, chamado de Bruxas de Guaratuba, onde, supostamente, a mulher e a filha do prefeito teriam sacrificado uma criança. E que, cara, ele é um caso que ele é lotado de bizarrices e dá pra dedicar... Se você tem um podcast sobre, sei lá, crime, você vai fazer, obviamente, você pode fazer, dedicar um episódio desse caso. Se você quiser falar sobre questões jurídicas, você pode falar desse caso. Se você quer falar sobre conspiração, você pode falar desse caso. Se você quer falar sobre magia negra, o conceito de magia negra, você pode falar desse caso. Se você quiser fazer um episódio sobre crítica social, você pode falar sobre esse caso. Esse é um caso que ele se desmembra de maneiras muito estranhas e que talvez seja, infelizmente, o retrato do Brasil quanto não apenas ao seu início, ao seu desenvolvimento e à sua conclusão também, né? Que é o tipo de coisa que, apesar de... E, às vezes, tipo assim, eu sei que muitas vezes soa, muitas vezes, como essa síndrome do vira-lata, né? Fala, não, porque no Brasil nada funciona, no Brasil nada funciona e tal. Mas eu acho que, especialmente nesse caso, aconteceria... Ele só poderia ter acontecido no Brasil, não tem como. Vocês concordam? Olha, eu concordo, em parte, mas não da tua afirmação em si, assim. É que é muito desesperador o caso, saca? Quando a gente pega pra dar uma olhada nele só nas notícias, no que foi falado na época, você já fica desesperado e a gente compra aquela versão por falta de ter as coisas à mão. Depois que a gente vê o que foi o caso Evandro, né? Como ele ficou conhecido, não como bruxas de tralalá, mas como o caso Evandro, especificamente, através do trabalho do Projeto Humanos e do Ivão, você fica mais desesperado, assim. Porque é uma sucessão de erros, de vontades, de interesses, de vários descasos, né? É um retrato do período também, a gente tá recém-finalizado na ditadura militar, então você tem uma série de vícios ainda na polícia, uma reestruturação do funcionamento e por aí vai. Mas que deixa a gente extremamente desesperado, assim. Eu já tenho uma coisa com justiça em geral, advogados... Advogados, desculpa, gente. Presente. E por aí vai que eu já fico meio assustado, assim. É um tipo de magia muito críptica pra mim de compreender. Depois de ter um intensivão de caso Evandro que eu tive essa semana, é mais pesado ainda. Você acaba impactado e... Não vou falar que desconfiando da justiça em geral, né? Porque na hora que você desconfia de vez, aí acabou. Só resta a barbárie. Mas é desesperador. Bastante desesperador. Ainda mais quando se envolve uma criança, né? Quando tem criança envolvida, eu acho que o caso... Ele se torna muito mais urgente. Muito mais preocupante, né? Porque todo mundo tem uma criança dentro de casa. Então fica todo mundo com aquela sensação de urgência e medo. Necessidade de fazer algo. E parece que o primeiro suspeito que tá ali... Já é um alívio de ter encontrado alguém, alguma coisa. Pra dar uma aliviada nessa tensão, parece, né? E é muito interessante a sua fala, Kelly. Porque é o tipo de coisa que me deparei... E eu acho que qualquer pessoa que escutaria o Ivan... Nem consigo imaginar como é que foi mergulhar de cabeça nisso. Mas de fato, né? Em diversos episódios, você se vê completamente desesperado. Não apenas pelo sentido, tipo assim... Ah, crime ocorre e nada acontece feijoada. Porque isso, infelizmente, é a realidade de muitos cantos do Brasil, né? Mas da maneira tão dura quanto esse caso foi pra tanta gente, né? Eu tenho um acréscimo, assim, que eu acho que é o que deixa ele mais desesperador, no geral. Que é o seguinte... A gente sabe que crime ocorre, nada acontece, feijoada, ruê, ruê. Ok. A gente sabe disso. Só que a gente não acompanha isso. Então é uma noção que eu tenho, que ela não tem uma base material, né? Eu não tenho observação disso, eu não tenho vivência disso. Então, ok. Aí quando a gente vai pra podcast... Mesmo quando você pega um podcast de true crime, por aí vai... Esse novo gênero, true crime... Você vê neles uma narrativa que ela é... Eu não vou falar que é fantasiosa, mas ela é uma narrativa. Ela é uma construção narrativa a respeito de algo que dá um começo, meio e fim. E ela fornece sentido praquilo. Então, tem um sentido. O cara é louco. Tem um sentido. Foi a mãe que bateu no cara. A mina que surtou. Sei lá. Tem um sentido. Você encontra um sentido. Agora, quando você tem... Na forma como foi apresentado no Projeto Humanos, que é dispor... São 30 episódios. Literalmente 35 episódios, dispondo na sua mão os fatos, organizando ele e permitindo que você observe isso, você fica ainda mais esperado pela complicação e o tão complicado é a realidade e como os erros acabam ficando aparentes depois de quase 30 anos que a coisa aconteceu. Então, fica muito mais aparente alguns erros e alguns olhares. E aí tem a parte que me deixa profundamente desesperado nisso. Porque no formato do podcast, você quer uma narrativa, você quer um final, você quer uma história. A gente quer isso. Eu lembro que quando a gente topou com o Ivan no rolê do Spotify, vinha todo mundo encostava nele e falava, ah, e aí, né? Como é que acaba? Como é que faz? O que que acontece? Tal e tal. O que que acontece? Né? Esperando que ia ter um roteiro final, um final apoteótico, ou mesmo um final... Um final de roteiro, né? E não tem. Por quê? Porque é um true crime. E muitas vezes não tem. Isso é desesperador. Não tem ninguém no comando. Eu queria acrescentar uma coisa que o Keller falou, que reflete muito essa questão do caso, assim. Pegando mesmo essa deixa do true crime e dessa nova categoria de podcast que tem crescido no Brasil, especialmente, né? É justamente a narrativa. Por quê? Porque assim como esse fato foi narrado por muitos canais de comunicação, do mesmo jeito que o fato foi narrado por várias pessoas envolvidas no caso, podcast, os podcasters, na verdade, e as podcasters, têm narrado os crimes por uma visão muito particular. E quando você falou, ai, ele é louco, ai, ele é psicopata, sociopata, etc. É como se houvesse uma constante busca de justificativa para isso que está acontecendo. Porque é tão moralmente inaceito, repudiável, que as pessoas ficam buscando justificativas para essas situações, ao invés de simplesmente analisar os fatos, analisar o que aconteceu ali e, a partir disso, apresentar os erros e acertos. Mas não a partir de uma perspectiva própria ou de uma questão moral ou de uma questão subjetiva, mas sim uma questão de procedimento, né? Que eu acho que é mais ou menos o que esse caso mostrou para a gente e trouxe para a gente de uma forma muito evidente que essa situação acontecia e ainda acontece, né? A gente viu, ai, no mês passado, situação muito próxima disso, né? Sabe? Então a gente vê que essas situações dentro do sistema judiciário, dentro do sistema investigativo brasileiro e não só dele, mas aqui é mais fácil da gente pensar e analisar e receber e reportar, esse tipo de erro acontece e segue acontecendo. Eu tenho uma última observação, assim, que é, obviamente, fecho com tudo que a Aline falou, assim, é isso mesmo. Ela está dentro, né? Ela conhece mais ainda dessa realidade. E tem uma parada que a gente, às vezes, não percebe, não entende. Você fala, ah, mas é um caso isolado. Não é, cara. Todos aqueles casos que a gente tem de contra uma religiosidade, que você tem isso como se fosse uma estrutura de repressão, alguma determinada expressão religiosa. Aquele caso famoso de ouro preto do RPG, que a primeira coisa que a galera falou foi que era um culto satânico e tal. Você não pensa em outra coisa, exceto aquilo. Então, mesmo que não tenha uma ligação material direta, ok, não tem. Você tem um olhar específico da sociedade, um olhar específico da mídia, você tem uma construção do imaginário que ela está relacionada a isso. E um caso como esse, ele sedimenta coisas na mente da gente, no olhar. E pensa assim, é uma parada que está sedimentada há quase 30 anos, né? E está aí sedimentada. E foi a primeira vez que ela foi aberta, realmente exposta para ser entendida, para ser observada, para ser analisada. E pelo público em geral, foi agora. Nos últimos cinco anos, que eu acho que é três ou quatro anos que o Ivan está trabalhando nisso. Então, é muito largado as paradas. É muito solto. Essa é a questão. É, eu gosto, com tudo que vocês falaram, uma perspectiva que eu criei com tudo isso, é primeiro, a gente não sabe que uma coisa é a história do crime, como ele foi noticiado, outra uma coisa é a história do processo do crime, como ele foi construindo judicialmente. E o caso, eu não posso falar de todos os casos, tá? Mas isso é uma impressão que eu ganhei com isso. Eu não vou ter falado de todos os casos do mundo, que isso é impossível. Mas é uma percepção que eu tive comparando o que é o processo, caso Evandro, com o crime, caso Evandro, da maneira como foi noticiado, são duas coisas diferentes. Eu tenho a impressão que a maior parte dos materiais de cultura pop que nós vemos sobre crimes são reforços de visões de mídia e não necessariamente processos, salvo raras exceções. Isso me deixou uma pessoa muito mais desconfiada, tanto com jornalismo policial, quanto jornalismo do dia a dia, quanto documentários, filmes baseados em histórias reais, tudo isso. E tem uma coisa nesse sentido, que daí cai um pouco mais do que o Keller estava fazendo uma alusão antes, assim, do tipo, os mestres do direito, como essa espécie de magia codificada aí, né, que domina o mundo. Cara, no fim das contas, é uma linguagem tão criptografada, que é tão difícil traduzir para o grande público na sua maior forma, que o caso Evandro acaba virando essa coisa que eu quero fazer um podcast de oito episódios, quando eu começo a fazer ele, depois eu digo não, vai ter dez, puxa, acho que vai ter treze e daqui a pouco tá terminando com 36 e mais um direito de resposta e mais uma enciclopédia gigantesca e vai ter mais coisa que sai depois, né, o caso não termina, ele vai ter outros desdobramentos, provavelmente, esse caso vai andar comigo para o resto da minha vida, muito provavelmente. Eu sempre terei algo a descobrir sobre ele, mas é muito maluco pensar, daí eu já vou mais para a minha área um pouco mais, que eu me sinto mais confortável, né, que é dentro das ciências humanas. Quando eu começo a olhar para questões da comunicação e a noção da indústria cultural, de como existe essa questão de uma demanda mercadológica, de como que a notícia tem que ser apresentada, de como que uma história tem que ser apresentada numa série de podcast, de televisão e trará, e cara, o meu ponto é, a realidade não cabe em oito episódios de 40 minutos, sabe, que é a série clássica, assim. Em um caso Evandro, principalmente, que ele tem tantos aspectos tão específicos e particulares que ele se torna quase uma tempestade perfeita para todos os problemas que existem no judiciário no Brasil, foi aquele momento que eu até estava numa, participei do podcast do Mimimídias esses dias e foi uma, eu estava lá com o Demore e a gente estava discutindo essa questão da questão entre ficção e jornalismo e eu falei isso lá e eu falei lá uma frase que eu vou repetir aqui agora, que é em algum momento a produção do caso Evandro eu tive que escolher se eu estava fazendo uma peça de entretenimento ou se eu estava fazendo o jornalismo e com isso eu tive que matar certos recursos narrativos que me dariam muita projeção, me dariam mais sucesso, mais ouvintes em nome de contar essa história da maneira como eu acho que ela tem que ser contada. Eu perco, eu não tenho noção de como que foi estar a minha audiência nos últimos episódios que eu lancei, muito provavelmente diminuiu porque houve uma fadiga, hoje houve um cansaço nem todo mundo aguenta ouvir tantos episódios assim, acho que é super compreensível, mas existem moradores de Guaratuba que é uma cidade pequena, hoje deve estar com 30 e poucos mil habitantes, na época tinha 20 mil e poucos, mas existem moradores de Guaratuba que precisam saber o que aconteceu, existem pessoas no Paraná que precisam saber o que aconteceu e a verdade precisa ser contada em algum ponto e precisa existir em algum lugar na internet ou qualquer registro que as pessoas possam pesquisar pra saber o que foi isso e que não tenha que ser os autos do processo que são de difícil acesso e de difícil linguagem. Então daí nesse ponto eu sacrifico muita coisa que eu poderia tornar essa série muito mais rentável, muito mais fácil de ouvir, seria um puta sucesso, muita gente terminou o Praia dos Ossos recentemente, né, do Rádio Novelo, que é um puta trabalho. É, e daí muita gente quer comparar e a própria Branca Viana fala, olha, não tem comparação, o Praia dos Ossos não é um crime sem solução, né, mas muita gente veio na internet assim, nos Twitter, principalmente, que dizia, ah, o Ivan devia aprender com o Praia dos Ossos, daí eu digo, cara, não tem, é, eu adoraria aprender coisas com a Branca Viana, com a Flora Thompson-Devaux, com a, assim, com certeza adoraria com todo mundo da Rádio Novelo, mas não isso, a escolha que eu fiz sobre o caso do Ivan da maneira como ser contada foi uma escolha extremamente consciente sobre essa questão, eu acho que ele, eu tô cumprindo uma função social de como abordar essa história e indo, eu consegui ir mais longe do que eu jamais imaginava que ia conseguir ir, sabe, então é, essa, esse é o, é o foco que eu acho sempre importante que, é, tem muita coisa no caso do Ivan que poderia ter sido cortada, assim, mas essas pessoas tem que sempre noção, eu fazendo esse podcast praticamente sozinho, com ajudas pontuais de muitas vezes pessoas voluntárias que eu não podia pagar, se eu falasse alguma coisa que me colocasse em maus lençóis, o processo seria tomar, eu ia tomar esse processo sozinho por difamação, qualquer coisa assim, eu poderia ser considerado por pessoas que eu não contei a história da maneira como deveria se contar, que eu escondi coisas, né, e uma coisa que não podem reclamar da maneira como eu fiz do podcast é que eu escondi coisas, cara, em 36 episódios eu contei tudo que tá no processo, eu cortei muita coisa que ou é insignificante, ou vira fofoca, não verificável, mas é, mas aqui eu, eu, eu tive todo momento de eu ter que toda hora dizer o que eu tô fazendo, tô fazendo ficção ou eu tô fazendo jornalismo, e eu tive que me assumir como jornalista em algum momento pra, pra ter essa função social que eu acho que é mais importante que uma função de entretenimento, e daí é nesse ponto que daí a gente, daí pra encerrar essa fala gigantesca, que eu acho que o caso Evandro vira pra mim uma coisa tão importante, que é, eu acho que eu consegui produzir alguma coisa que vai poder ser usada pra estudos de estudantes de direito, jornalismo, e vai embora, que é a gente estudar no micro o macro, o que que o caso Evandro aponta de problemas que existem no sistema de justiça, nos inquéritos policiais, na forma como a gente pensa em segurança pública, o que que existe lá atrás, desde aquela época, que existe até hoje, e o que que a gente pode fazer pra pensar isso, né, eu tive recentemente naquela, numa live com o Rafael Montes, lá pra Bienal do Rio, e o Rafael Montes falou uma frase incrível, que eu não conhecia, e que nem é dele, mas que ele citou outro autor, que eu não vou lembrar agora, mas que ele disse assim, a gente conhece um país através da história dos seus crimes, né, eu achei, eu acho que é importante a gente começar a pensar sobre os históricos crimes brasileiros, é, de uma maneira mais madura, mais honesta, mais aprofundada, pra quem, se a gente quiser realmente ter um debate sério sobre segurança pública no futuro. Com certeza, e pra quem não sabe do que a gente tá falando, no dia 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, o menino Evandro Ramos Caetano desaparece, e, segundo a sinopse do primeiro episódio de caso Evandro, Guaratuba nunca mais foi a mesma. E hoje a gente vai falar sobre esse crime, sobre os meandros que ocorreram, a gente vai falar sobre o final de uma série, né, de uma das maiores séries de podcast aí, pelo menos hoje em dia, a maior referência aí no Brasil, e a gente vai falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E aí bounce apresenta My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcast. E chegamos aqui agora na área de recadinhos. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, um muito obrigado para você, meu queridíssimo ouvinte, que está aí sempre baixando e escutando os nossos episódios aí no Spotify e também indicando para as outras pessoas. E também para você que apoia o Mundo Freak, não pelo Mundo Freak Confidencial, mas por todos os outros projetos da casa, como criptologia, séries que vocês aí curtiram do Algo Estranho com Natália, enfim, Popular, o que deve chegar em breve, o Aconteceu Comigo, o que teve essa semana, enfim, um monte de coisa legal e a gente agradece muitíssimo com a pequena, como se fosse uma assinaturinha de revista, cinco continhos no mínimo você consegue aí ajudar o Mundo Freak a produzir cada vez coisas mais legais. Lembrando a todos também que Algo Estranho com Natália está aí para ser escutado quando, como e quando você quiser, não apenas no Spotify, mas em outros agregadores, mas para você que tem que estar escutando Spotify, temos um vídeo especial só sobre séries Mundo Freak procure séries Mundo Freak e lá você vai ter não apenas o relato oficial de Osgat, como também o Algo Estranho com Natália e você pode aí escutá-los, maratonar, escutar todo mundo, tudo de uma vez e indicar falar, poxa, entra só cinco episódios cada um, quinze, vinte minutinhos você tira em uma hora, ficou show de bola, muito obrigado para você que deu o seu feedback para você que curtiu a série e para você que confia o nosso trabalho e vê que ele, olha aí, a gente faz alguma coisa aqui, né? A gente não mora em Nova Ia, a gente está aqui trabalhando duro e pagando pessoas e pagando coisas então, gente, muito obrigado mesmo pelo apoio e suporte. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é agora exclusivo do Spotify então, se você tiver alguma dúvida, você vai indicar a gente pede para a pessoa baixar o aplicativo do Spotify ou até escutar pelo site acho que pelo site não precisa nem baixar o aplicativo você vai lá, procura por Mundo Freak e você você vai ver o nosso feed do Mundo Freak Confidencial onde sai não apenas o Mundo Freak Confidencial como também todos os outros programas e os outros programas, eles não são exclusivos do Spotify, por isso, você pode escutar em qualquer agregador agora, vamos falar sobre os anuncinhos de quarentena anuncinhos de quarentena gente, anúncios de quarentena para você que não sabe, está dando mole, às vezes alguém pode ter comentado, você nunca escutou o Mundo Freak às vezes você está escutando o Mundo Freak só que você ficou tão empolgado com uma talvez oportunidade que talvez você não tenha prestado muita atenção, mas esses anúncios de quarentena a gente está lidando com pessoas que estão aí muitas vezes artistas, pessoas trabalham com comunicação, você pinta quadro, você enfim, pessoas que oferecem produtos ou serviços, né básicos, né, não são grandes empresas não são médias empresas e nem são necessariamente pequenas empresas, né, são pessoas muitas vezes profissionais liberais que foram afetados de alguma maneira pela pandemia e a gente oferece um espacinho para falar do trabalho deles, tá bom então assim, é uma coisa legal que a gente está fazendo por essas pessoas mas que não é para ser encarado como um anúncio de graça, tá bom gente? Então por exemplo tem gente que está pedindo para anunciar o seu podcast tem gente que está pedindo para anunciar o próprio canal do YouTube, gente, isso não funciona bem assim aqui, infelizmente a gente não vai poder fazer muita coisa, a gente só vai indicar pessoas que de fato a gente conhece, ou que participam do nosso trabalho, que nos ajudam de alguma forma então a gente está focando para artistas e pequenos produtores que perderam a renda na quarentena Bem, eu vou aqui falar sobre a Tarsila Gil, que ela tem um behem, se eu vou deixar, a Tarsila tem 27 anos, que infelizmente por causa da pandemia está na situação de desemprego e cara, ela é uma pessoa muito bacana, que ela trabalha na área de publicidade, criação de peças digitais impressas, também desenvolve pequenas animações, ilustrações, branding para marcas, então para você que está precisando de uma comunicadora visual, para uma designer, para uma diretora de arte, você entra em contato com a Tarsila Gil e cara, o portfólio dela, ó muito chuchuzinho no mel aqui muito bacana, Tarsila, um beijo para você espero que a situação melhore aí e cara, confie no trabalho da Tarsila, que cara, pelo berrense que ela enviou aqui o trabalho dela é muito incrível, muito sensacional então, dê uma olhada aí, caso você esteja precisando de um frila, contratar alguém, dê uma olhada aí com a Tarsila Segundo é o Piero Banhariol é assim que se fala Piero enfim, é você é italiano, segundo você diz aqui você é quadrinista, grafiteiro você é um italiano radicado é Brasil, né cara que foi editor da revista Grafite cara, o seu trabalho, Piero eu não sei se se pronuncia dessa forma, eu não conhecia o seu trabalho, mas o seu trabalho é muito bacana, então assim, além de ele ter uma prolífica participação em quadrinhos ele também ilustra, enfim, faz de um tudo, para você que está precisando de ilustrador, de um grafiteiro, de alguém que consiga transportar para arte aquilo que você quer colocar no papel ele também aqui anuncia um trabalho dele que é o Anos Velados que é uma biofantasia que combina elementos da morfologia do conto maravilhoso de Vladimir Proppi olha aí, Proppi, me lembrou das minhas aulas com a Flávia Gazi, manda um beijo para essa linda da Flávia, e que ele fala um pouquinho sobre ele mistura um pouco da biografia da Helena Blavatsky enquanto adiciona essa questão mais anedótica, né, então você tem essa questão da fantasia, da ficção só que também misturado na história de vida dessa mulher incrível, né, bruxa eu nem sei se ela se considera bruxa mas ocultista, super famosa aí e que foi tão importante aí para o nosso ocultismo ocidental, né, principalmente enfim, com crenças do outro lado do mundo que ela trouxe e que mudou para sempre a forma como a gente enxerga o mundo, a natureza e a espiritualidade então, deem uma olhada, ele está vendendo essa HQ, eu vou deixar todos os links aí para vocês, para vocês curtirem, conferirem, e fica aí a recomendação de dois, mais dois profissionais é isso, gente, bora lá para mais um episódio esse super especial, agradecer muitíssimo o aceitar do meu queridíssimo amigo Ivan Mizanzuki por ele ter cedido os episódios finais, então eu escutei antes de todos vocês olha aí que dá até amigos especiais então, gente, bora lá para o episódio, ficou maravilhoso e vambora Longos dias e belas noites, queridos ouvintes está começando mais um Mundo Freak Confidencial eu sou seu host, o Andrei e estou aqui com uma penca de estudiosos, curiosos e pessoas extremamente interessadas na dura realidade da vida, inclusive também que a dura realidade da vida brasileira marcou a ferro e fogo em nossas peles, em nossas vidas a gente brinca aqui no podcast que quando a gente estiver pronto para terminar tudo, a gente vai gravar um Mundo Crime Confidencial no qual a gente vai falar muito sobre da realidade em que a gente vem eu, por exemplo, sou da Jacarepaguá, Cidade Deus que ela era de Suzano e era também periferia de registro enfim, vários participantes do podcast muito fora da curva acabaram se unindo de maneira ou de outra e, coincidentemente, temos histórias meio bizarras Jacaúna, Belfort Roxo tem muita história também eita, rapaz é porque realmente vai ser o último podcast estou lembrando aqui, o Ivan já ouviu umas histórias das meninas que ficou meio horrorizado a Anny saiu horrorizada a Anny saiu horrorizada eu estou eu sou de Curitiba mas eu tenho eu sou criado a leite com pera mas eu tenho alguma noção eu já não me choco tão fácil assim olha aí Marcos Kelly nosso professor de história o que? tudo bem? estou te apresentando para o pessoal que quer dar um olá ah, desculpa, perdi já oi gente, tudo bem? estamos aqui para falar sobre esta epopeia na qual eu chafurdei na última semana recebemos com antecedência aqui os últimos episódios eu chafurdei para matar os que faltavam André entrou em contato comigo e falou assim e aí eu falei estou no 17, calma estou no 17 e temos aqui também nossa especialista cara, eu queria muito conversar com você sobre isso, Jay eu acho que dá para a gente entrar no podcast você gosta muito de crime explica isso, por favor muito a ponto de ser um pouco preocupante a ponto de tipo as minhas amigas do ensino médio elas têm senha de várias coisas minhas para caso eu desapareça alguma coisa aconteça nesse nível porque eu moro sozinha né não tenho família por perto nem nada então tipo se eu passar mais de um dia por favor corram para minha casa porque três cachorros precisam ser alimentados nesse nível mas então é eu gosto muito de true crime eu ouço quase para relaxar eu leio quase para relaxar eu acho muito legal é eu às vezes canso da física a física é uma realidade muito constante para mim eu preciso de uma coisa no extremo oposto que me faça esquecer e assim true crime é para mim excelente então você que financia né então já descobrimos aqui o público-alvo sim provável temos aqui uma convidada maravilhosa que vai impedir Andrei Fernandes de cometer um crime nesse podcast e ser processado Aline Hac estamos aqui né fiscal de processinho as pessoas não sabem mas eu só vim pelos doces do Halloween já disse desde o início porque eu ainda não sei o que eu estou fazendo aqui eu tenho apenas 10 anos mas estou muito feliz estou muito feliz de estar aqui no mundo freak sou muito fã e para analisar este caso que foi meu companheiro de muitas roupas a passar porque eu deixava acumular muitos episódios para passar roupa e ouvir Caso Evandro e eu estou muito triste porque não porque acabou mas também por isso mas porque veio a quarentena e eu perdi a necessidade de passar roupa então eu assim como o Keller fiz uma maratona essa semana para fechar o Caso Evandro que cozinhando freneticamente né não estou indo para a academia todas as minhas atividades que coincidiam com o Caso Evandro infelizmente não coincidem mais né porque eu não passo mais roupa e nem vou para a academia então é tive que fazer uma maratona mesmo e ficar uma pessoa completamente indisponível nesta casa para conseguir matar todos os episódios para a gente vir aqui conversar sobre eles eu estou me sentindo muito esquisita porque eu estava totalmente alinhada quando eu recebi os episódios extras eu vou assim yes eu vou terminar olha aí ó antes de todo mundo vontade de divulgar para a internet né postar e falar assim eu estou ouvindo aqui o que vocês querem há anos está no Parate Bay desde semana passada exatamente eu acho que eu estava com 10 episódios atrasados tá vendo e temos aqui ele o culpado por nos fazer escutar 36 episódios de uma história que só dava 8 e vamos usar aqui muito obrigado aí um prazer estar aqui para falar sobre por que que eu não contei essa história em 8 episódios por que que eu não fiz o certo né obrigado aí pelo carinho Ivan vamos aproveitar porque o que que acontece a gente nobres ouvintes de podcast a gente não conseguiu tenho absoluta certeza absorver totalmente todo o conteúdo inclusive eu acho que a série da quarta temporada do Projeto Humanos que é o seu podcast o caso Evandro que aborda sobre esse crime ele vale a revisitação eu acho que eu pretendo fazer isso em futuros sei lá daqui a 2 anos daqui a 5 eu acho que é aquele tipo de coisa que você precisa estar para sempre que é tipo que primeiro porque é uma história que precisa estar sempre sendo relembrada segundo porque eu tenho absoluta certeza que vão ter detalhes de coisas que a gente não absorveu que vai ser reabsorvido ou coisas que simplesmente a gente passou e passou batido e eu acho que essa história na verdade ela é um grande fractal né em que cada vez que você olha você tem muitos ângulos diferentes para olhar uma mesma coisa né e é muito interessante quando você para para analisar e aí eu terminando essa fala eu gostaria que você falasse um pouco introduzisse o nosso ouvinte o caso caso ele não tenha escutado o caso Evandro porque é o fractal de uma ausência e isso talvez seja a coisa mais bizarra porque quando a gente conhece uma pessoa e a gente conhece todas as suas facetas ou pega uma história que tem uma resolução e olha por várias as suas facetas a construção por exemplo eu como artista que gosta de escrever ficção e tal é muito interessante mas quando você não tem o artifício de ser uma ficção quando você tem a real e de fato é uma ausência né que também é o sumiço do garoto essa história ela ganha ângulos ainda mais estranhos e porque não tem nada para ser visto do outro lado do espelho gente que está viva né gente que existe isso aqui é mais louco exato né isso é muito doido e tal e como é que foi primeiro o que é essa história né introduza o nosso ouvinte tá antes eu quero só fazer um comentário antes de passar isso eu acho que uma das coisas que eu tive que fazer para saber como contar essa história quando eu vi a sua complexidade era tentar trilhar um caminho e em histórias quando a gente vai contá-las a gente eu pelo menos tenho uma mania de tentar eu parto do princípio que toda história tem que responder uma pergunta né eu tiro isso muito de metodologia científica né eu costumo dizer que todo meu método de trabalho seja de ficção ou eu sou muito preguiçoso pra fazer ficção né eu tô batendo a cabeça pra cacete pra fazer um projeto de ficção agora assim e eu sou preguiçoso pra inventar as coisas então eu gosto de histórias reais porque eu não tenho que inventar nada só tenho que saber como contá-las mas é toda história precisa ser precisa responder uma pergunta os personagens querem algo o que que eles querem como é que a gente consegue o que que tá impedindo eles de conseguirem essas coisas né então eu tinha que ter uma coisa em mente que era qual que é a pergunta que o caso Evandro tenta desenvolver e quando eu tentava responder isso pelo quem matou Evandro né eu tinha eu ficava batendo tipo tá mas eu não tô conseguindo achar o caminho certo pra isso por isso que assim logo de cara eu tive que perceber que o caso Evandro não é quem matou Evandro mas as pessoas que foram acusadas são culpadas essa é a pergunta dessa pergunta surgem outras perguntas se você for ver pelo arco narrativo que eu construí ideia que quem não ouviu o podcast os 36 episódios vai tomar spoiler e daí sinto muito né teve tempo pra isso mas é o arco narrativo que eu construo é eu primeiro os dois primeiros episódios eu dou um geralzão do caso e daí eu vou transformando os temas lá dentro em partes específicas que são como mini temporadas né de episódios então eu esse é o caso agora vamos falar sobre a questão política agora vamos falar sobre as outras crianças agora vamos falar sobre as versões das defesas agora vamos falar sobre as acusações agora vamos falar de álibis agora vamos né então eu vou quebrando em partes e nesse mosaico gigantesco que é o caso você tá sempre perguntando tá mas será que as pessoas fizeram isso mesmo ou não até que daí no episódio 25 a gente tem uma revelação muito grande né que daí uma das essa principal pergunta é respondida né por conta do trabalho de investigação que eu fiz e daí depois tem a derivada tá mas o corpo é do evandro que é uma coisa que tá intrínseca no caso né que depois surge se o evandro se aquele é o corpo dele mesmo ou não e daí no final ok eu eu assumo que o corpo é do evandro e daí eu já parto pra outras outros caminhos né ok quais são os outros caminhos e daí eu volto só no final pra quem matou o evandro né então o podcast mesmo quem matou o evandro que ausência é essa e como que a gente lida com essa ausência é o primeiro episódio uma parte do primeiro episódio uma parte ali do quinto sexto episódio que fala do leandro bossi que é outra criança e daí eu fecho ali no nos últimos episódios eu volto pro evandro né então se você for ver o caso evandro em si mesmo ele daria cinco seis episódios né não fosse todas as cagadas que o governo do paraná fez então em resumo o caso evandro é o evandro evandro ramos caetano uma criança de seis para sete anos morava numa cidade do interior do litoral do paraná chamada guaratuba que é um é uma praia que é bastante frequentada durante a época de verão eu já fui lá várias vezes né minha família tinha casa lá minha avó tinha casa lá em 92 guaratuba devia ter lá seus 20 mil habitantes mais ou menos daí na temporada enche de gente né tudo mas em geral 20 mil pessoas todo mundo se conhece e daí no dia 6 de abril de 1992 já é fora de temporada né a cidade tá vivendo lá sua vida o guaratuba é considerada a cidade mais desenvolvida assim no litoral do paraná sabe tipo tem escola hospital tem comércio fora de temporada tem tudo isso tem uma vida que acontece lá dentro no dia 6 de abril era uma segunda-feira 6 de abril de 1992 você tem a família caetano né esse núcleo da família caetano que é o pai é o ademir a mãe a maria o evandro filho menor e tem mais dois filhos mais velhos que estudam de manhã o evandro estuda tarde a maria trabalha no colégio que o evandro estuda tarde mas ela trabalha de manhã já também e o ademir trabalhava na o pai trabalhava na prefeitura acorda todo mundo cedo vão trabalhar tá chovendo naquela manhã tá uma chuvinha fina a mãe vê o evandro dormindo não quer acordar ele deixa ele dormindo e ele acorda mais ou menos assim umas 10 da manhã e vai ver a mãe no colégio né ficava 100 metros de distância isso é coisa comum assim naquela época naquela cidade a criança ir sozinha de lá pra cá tudo então ele vai até a mãe no colégio encontra ela lá isso era uma rotina comum entre eles e daí lá com a mãe o evandro diz que lembrou de um mini game que tinha ganhado no sábado no final de semana sábado, domingo, sei lá anterior que alguém trouxe do Paraguai pra ele e ele queria ir lá buscar daí ele foi e não voltou mais né e a mãe dele percebeu que ele não voltou mais já era a hora do almoço ela voltou pra casa o evandro não tava em casa viu que o mini game ainda tava no lugar ou seja ele não chegou nem a passar por lá e daí começou os mutirões pra começarem a procurar o evandro e tudo nisso alguém já avisa o prefeito o prefeito avisa que que né tem vários detalhes sobre isso mas assim em linhas gerais o prefeito fica sabendo que sumiu o evandro de um funcionário da prefeitura já conhecia a família tudo lá entra em contato com um grupo de elite de solução de sequestros da polícia civil na época chamado grupo tigre que é um grupo que foi primeiro grupo anti sequestro do Brasil assim da polícia civil é baseado na na SWAT americana né ele década de 90 a gente tem que colocar em contexto o crime de sequestro era muito forte assim era moda né a gente tem vários sequestros famosos que aconteceram naquele período e o tigre era pra resgatar reféns de sequestro né e o grupo tigre chega lá na terça-feira dia seguinte à noite chegam na casa do prefeito vão conversando tal né e eles começam a investigar já a investigação nem vai muito pra frente porque no sábado dia 11 o corpo do evandro é encontrado e ele tá todo mutilado né ele tá sem as mãos tá sem as vísceras tá sem os olhos é bem é bem pesado assim de se ver o pai já reconhece mas o corpo tá irreconhecível daí tem todo um processo de reconhecimento do corpo por arcada dentária por medição óssea por não sei o que meio que batem o martelo é o evandro e daí passa-se três meses o grupo tigre fica investigando não consegue chegar a lugar nenhum e daí aparece esse personagem que é super importante pra história que é um tio do evandro não tio não primo de segundo grau do evandro né mas ele é reconhecimento ele sempre chamado de tio que é o diógenes ele fala que ele era engenheiro civil na época mas ele já tinha sido por um ano policial militar depois ele ficou por 10 anos como policial civil também e ele começa a fazer uma investigação por conta própria ele começa a desconfiar da família do prefeito e ele começa também a suspeitar de um pai de santo que acabou de chegar na cidade chamado Oswaldo Marcineiro e daí ele começa a achar estranha porque a filha do prefeito vai muito pro terreiro desse pai de santo esse pai de santo tá ganhando uma visibilidade muito grande lá dentro tá todo mundo se consultando com o cara desde assim empresários da cidade quanto vereadores quanto não sei o que o cara tá vendo uma sensação e ele começa a desconfiar e ele começa a achar pô de repente o meu primo foi morto num ritual satânico que a família todo prefeito a família Abage tá envolvida com esse pai de santo aí é ano de eleições isso é sempre importante dizer esse o diógenes esse primo ele queria se lançar como candidato a prefeito eu não acho que ele fez isso nada por maldade no sentido mas eu acho que ele era uma pessoa muito pouco confiável para aquelas condições porque ele já tava numa briga com a prefeitura há muito tempo então ele começa a achar que há algum problema ele vai e faz uma denúncia no Ministério Público do Paraná dizendo que tá desconfiado ele começa a relatar tudo que aconteceu e fala principalmente de uma busca de madrugada que teria acontecido com uma tia que os pais de santo amigo do pai de santo principal teria levado perto de onde o corpo foi encontrado antes do corpo ter sido encontrado e isso seria uma maneira de tentar achar os poderes dele que daí na verdade é uma história que não se sustenta com base em outras testemunhas que tem mas o Ministério Público diz se foda-se eu vou não confiar nesse tio nesse cara aqui que já foi policial sei lá 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 tem todo um contexto político também que assim o prefeito não se dava bem com o governador aí começa a topar com aquelas coisas né todo mundo desconfia de todo mundo né entra o terreno das conspirações e por aí vai né exato começa a entrar essa questão da conspiração do tipo assim ah são pessoas muito poderosas o prefeito da cidade é próximo do sei lá do político mais poderoso da história do Paraná que era o Aníbal Cury então esses caras iam fazer parte de uma rede satânica secreta que mata crianças então a coisa começou a gente fica vendo essas coisas do que o Anon por exemplo hoje em dia e cara Caso Evandro é isso aí né e daí junta tudo isso o Ministério tava rolando uma pressão muito forte também na Secretaria de Segurança pública do Paraná naquela época porque as crianças tinha muita criança desaparecendo na verdade a gente não sabe dizer se tinha muita criança desaparecendo mesmo mas é notário que assim tinha uma maior divulgação da imprensa de casos de crianças aparecendo então havia uma pressão popular em cima dessa pauta e daí o Ministério Público pega lá um grupo de policiais que era da P2 né que é o grupo de inteligência do Polícia Militar e destaca esses caras e fala agora vocês estão repressando o Ministério Público vocês vão fazer uma investigação por conta própria né o que é uma aberração jurídica mas né isso aí tem toda uma discussão por isso também o Ministério Público sempre diz assim não ali era eles eram policiais militares mas eles estavam repressando o Ministério Público então é como se eles estivessem sendo o Ministério Público na hora o que é qualquer coisa né porque no fim das contas o que acontece esses caras pegam esse depoimento da tia do Evandro que fala da busca de madrugada pega o depoimento do Diógenes olha pro Pai de Santo e diz assim o Pai de Santo é culpado tá na cara vamos fazer esse cara falar e o Pai de Santo sequer tinha feito busca de madrugada porra nenhuma sabe é de novo o depoimento que fala essa busca da madrugada não faz sentido pegam esse Pai de Santo torturam ele e ele começa a falar e inventar e eu sei disso porque essa foi a revelação que eu consegui no episódio 25 que é quando eu consegui as fitas de tortura por uma fonte anônima porque a polícia militar entregou na época da prisão uma fita editada com as confissões da filha e da mulher do prefeito mas é eu consegui as outras fitas e a versão parcialmente editada só não totalmente editada eu tenho desconfiança que existe uma fita anterior que a minha fita já é editada eu acho que tem uma fita que já deve ter se perdido e tudo mas que não que tem outras coisas lá que ali tem alguns cortes você vê que tem algumas gravações em cima então mas eu consegui essas fitas com uma fonte anônima e essa fonte daí através dessa fonte eu consegui entender a linha da cronologia que foi basicamente os policiais pegando o Pai de Santo dizendo vamos fazer esse cara falar na força porque é uma coisa que muita gente acha justificável porque vê assiste sei lá vinte e quatro horas e vê lá o cara torturando o cara do mal e na série de tv sempre é do mal o cara que tá sofrendo tortura nunca é uma pessoa inocente né e daí o Pai de Santo é torturado um outro amigo dele também é torturado e daí eles começam a inventar e você vê eles criando ali tudo assim pelo discurso dos caras e daqui a pouco eles falam não quem tava participando também é a primeira dama e a filha dela Beatriz né a Celina é Beatriz Abage filho e a mulher do prefeito e daí elas entregam essas pessoas no dia seguinte isso aconteceu no início de julho três meses depois o Evandro ter desaparecido daí depois são presos mais duas pessoas totalizando sete pessoas e daí começa a ter essa maluquice do número sete o Evandro tinha sete letras o crime ocorreu no dia sete às sete horas da noite que é tudo mentira só foi a imprensa que falou na época você olha nem a peça do Ministério Público de denúncia batia nisso as testemunhas que inventaram assim que muitas foram coagidas pra ser testemunha de acusação também ou muitas inventam histórias assim não inconscientemente mas muitas estão falando coisas que não sabem direito o que estão falando tem muito de fofoquinha tem muito de coisa assim no caso são pequenas coisinhas que vão virando uma coisa enorme tudo muito frágil mas de frágil em frágil vai virando uma monstruosidade que no fim das contas você tem essa acusação real de que existe uma seita satânica em Guaratuba sacrificando crianças já começa uma história que antes do Evandro tinha desaparecido uma outra criança em Guaratuba dois meses antes que é o Leandro Boss que é um caso que tem aberto até hoje porque nunca se encontrou o Evandro se encontrou o corpo o Leandro não e daí a defesa dos sete especialmente das Abajo que são as mulheres mais poderosas são as pessoas mais fortes ali aqui que é interessante que é uma coisa que sempre deixa a gente pensativo eu tenho certeza que isso passa pela cabeça de vocês esse caso tem um monte de absurdos envolvendo tortura e agentes de segurança pública encobrindo seus erros e tudo suas barbaridades e estamos falando de pessoas que são poderosas e ainda assim sofreram tudo que sofreram por quase 30 anos e isso acontece todo dia com pessoas que não tem essa projeção e é muito doido porque uma das coisas que alimenta essa sanha punitivista em cima deles é assim eles são poderosos então eles vão fazer de tudo para se safar então eles vão comprar juízes eles vão comprar policiais eles vão comprar promotores tudo vira justificativa né como toda conspiração né e porque são políticos e políticos são assim e que é uma narrativa que sabe ela é muito presente quando a gente vê qualquer esquema de corrupção pros dois lados seja de esquerda ou de direita né tipo a gente esquece do direito de ampla defesa quando tá falando muita vez de crimes políticos sabe e é foda porque daí começa a parecer que eu sou isentão aqui né tipo não tem que defender lá o cara que foi pego com cueca com dinheiro na cueca com dinheiro no cu tipo tipo não foda-se tipo não sou pai do cara mas é existe a gente já parte de um princípio que tipo se a política corrupto se é corrupto é poderoso se é poderoso tem relações e vai conseguir se safar e acha que pode matar crianças sabe daí é um salto que se dá muito grande mas isso tá muito presente nesse caso então assim a gente não sabe o que aconteceu com o Leandro Boss que foi a primeira criança que desapareceu esse caso sempre foi eclipsado por tudo que acontece no caso Evan até hoje ele tá como desaparecido né nunca foi fechado a família Boss sofre com isso até hoje eu tenho contato com eles eles sofrem até hoje é a família Abage acabou em Guaratuba pra ter uma noção do que é a família Abage assim você tem uma família você tem uma avenida principal em Guaratuba que é a José Nicolau Abage que é um dos fundadores da cidade a casa deles ia ser tombada como a família Abage pela sua importância histórica ela hoje é um estacionamento a família Abage você tem alguns caras que ainda são poderosos mas não aquele núcleo sabe não aquele núcleo que ajudou a construir Guaratuba você tem outros núcleos lá dentro você teve um dos sete presos morreu na cadeia muitas pessoas ficam me perguntando oh Ivan por que você não fala com os caras grava eles eu tentei as pessoas não querem falar muitos não querem falar pra série de TV assim já foi um problema a gente tem algumas coisas diferentes na série de TV mas já teve que fazer com toda uma negociação tudo e daí uma coisa é o Globoplay fazendo outra coisa é o Ivan em 2015 2016 que ninguém conhece então é são situações que são muito difíceis de lidar com pessoas que assim olha eu tentei provar minha inocência não consegui eu não confio mais em ninguém pra falar é muito difícil então não é simplesmente eu ligar lá e aí sei lá Osvaldo eles não são personagens né essa é uma parada que é difícil da galera sacar as vezes eles não são personagens que você paga tá aqui o roteiro ou só falar comigo não dói né é não é eles não sabiam o que eu ia fazer que ponto que eu ia chegar eu durante toda a minha produção eu fui cético com todo mundo até eu chegar ao ponto da fita das fitas né do episódio 25 aquilo lá daí é um ponto assim que eu não tenho mais o que falar tem tipo aqui pra tá provado uma coisa e as peças já não estão se encaixam já não se encaixavam antes agora não se encaixam de vez então daí nesse ponto eu por isso que assim hoje em dia se alguém me pede pra resumir um caso evandro eu já digo assim não as pessoas foram torturadas só que por 30 anos quase isso aí era uma tese de defesa por 27 anos isso era uma tese de defesa eu provei uma das né de um caso que teve diversos julgamentos né e que tipo com certeza esgotou-se a quantidade de argumentos seja pra ambos os lados né e com toda certeza e aí eu acho que se houve se já houve um desgaste jurídico eu fico imaginando o desgaste emocional das pessoas né de um caso que ele é completamente brutal em diversos motivos né em que beleza você tem a criança desaparecida então é totalmente válido o desespero e até por exemplo eu acho que é muito aberto a críticas né o Diógenes se torna um personagem muito caricato frente ao que se torna o caso evandro mas quando tu para pra analisar que é um cara que perdeu um membro da família e que tá tentando resolver de alguma maneira de algo que depois de tantos meses não dá em nada tipo você consegue entender o cara e é um personagem que ele acaba ficando menos caricato por causa disso também né e ele fez daquilo da vida dele né cara é difícil você fazer uma coisa da tua vida e aí de repente você sei lá ter que abrir mão ou ter que ter outros olhares é uma parada que é a tua vida você entendeu é sempre complicado é tipo te consumiu completamente o cara poderia ter um emprego uma carreira podia dedicar décadas da vida dele pra algo e dedicou pra isso né eu só queria lembrar assim pra ouvinte né que tá aqui com a gente que eu acho que isso é uma coisa delicada e que meio que não tinha nem como o Ivan apresentar isso antes porque eu acho que você descobriu isso no caminho né que a gente tava falando sobre a questão de ser um caso jornalístico né não ser um caso narrativo é uma coisa é diferente por exemplo do que a gente faz aqui no Mundo Freak quando alguém pergunta ah não o que que é o Mundo Freak eu falo ah gente é um podcast de entretenimento né onde a gente fala sobre casos insólitos os OVNIs e coisa e tal e coisa e tal já teve gente que mandou pra gente um puta de um documento top secret do sei que lá de OVNI e falou toma pra vocês o Andrei olhou pro bagulho e falou vou fazer o que com isso aqui eu vou guardar e deletar essa merda não vou fazer nada com isso aqui teve um esse especificamente me mandaram o relatório do da Operação Prato e aí eu não lembro se foi da Operação Prato ou se foi da noite eu não lembro exatamente do contexto mas eu cheguei a citar isso em um dado momento e um ouvinte muito do perdido mandou uma mensagem assustado por e-mail não Andrei isso aí como é que você conseguiu isso eu falei com meu pai isso era pra ser secreto tipo assim é legal porque é meio que uma é uma confirmação da validade do documento só que ao mesmo tempo o cara não tava sabendo que já tinha sido liberado né que já tinha vazado já tinha vazado e tal não e já tinha sido liberado porque eu achei que você tinha recebido coisa secreta mesmo já recebemos mas deixa que é mas não recebemos não recebemos Aline apertando o botão ali olha o processinho porque é isso às vezes a galera fala não porque são investigador não é gente a gente tá fazendo podcast a gente tá se divertindo a gente tá entretendo você por uma hora e meia por semana é isso que a gente tá fazendo e eu acho que inclusive acho que se alguém quiser ter uma certa noção se alguém nunca escutou o caso Evandro se você quer escutar como é que é uma investigação de verdade vai escutar o caso Evandro né que são muitos meandros a gente tá lidando aqui tipo é super entretenimento né não tem como como comparar uma coisa com a outra e a gente nem se propõe a tal né eu não gostaria de estar na pele do Ivan que acho que vai ser central das minhas perguntas aqui que a gente vai fazer né meu Deus nem eu Ivan envelheceu né fazendo isso envelheceu a barba o estado da criança foi 4 anos eu envelheci mesmo 4 anos deixa eu puxar essa pergunta cara o que que foi pra você na hora que você olhou e falou assim não tem uma ficção tem uma parada real eu tenho uma peça jornalística ok mas como foi pra você perceber que você tinha isso sabe porque não foi o que você vendeu no começo né não foi o que você achou que ia ter no começo não foi nem o que você achou que ia fazer eu lembro que a gente chegou a ter uma conversa e você ainda falou assim não tô pensando em fazer uma parada aqui uma fantasia dos túneis de não sei da onde e aí a gente faz uma brincadeira tal uma parada e aí falou assim eu vou terminar o Caservando e a gente faz tipo faz 3 anos é real até a minha ficção sobre os túneis de Curitiba um dia sai Curitiba tem uns túneis assim tal daí eu ia estar toda uma história um lore em cima disso e isso uma coisa doida assim porque eu vindo de Curitiba né eu crescendo aqui eu nasci em Recife mas Curitibano de criação de criação né eu sempre achei bizarro o foco em São Paulo e Rio de Janeiro pra tudo sabe e Brasília por assim porque lá eu sinto poder mas as pessoas comuns de Brasília nunca aparecem a não ser quando sei lá década de 80 apareceu capital inicial legião urbana falando um pouquinho das festas da zona norte né da asa norte perdão então assim pra mim sempre foi muito estranho tipo poxa mas cadê a minha a minha cidade e cara eu sou do sul tipo o sul tá longe de ser uma coisa desprivilegiada economicamente e tal mas é engraçado como esse lance de representação bate até mesmo sabe pra uma pessoa que tem todos os privilégios e toda a sua vida fácil assim né eu imagino o que que é ser do norte sabe nunca se vê representado nordeste mesmo assim vivendo e não se vendo lá ou quando representa representa de maneira caricata é eu lembro quando foi gravada uma novela das seis aqui em curitiba assim foi a sensação porra sonho meu novela sonho meu com música da xuxa e o caralho eu odiava essa novela mas era em curitiba porra tinha um aparecia lá o jardim botânico eu sofria bullying na escola porque eu parecia com a personagem velho sofri bullying demais por que maldade tadinha então assim pra mim sempre que eu puder construir alguma coisa sobre curitiba ou paraná principalmente pra falar as merdas que tem aqui eu gosto muito porque eu acho que pra xingar pra xingar exato porque assim o curitiba se vendeu por muito tempo e foi muito bem sucedida nisso em construir assim tipo aqui é a europa do brasil aqui as coisas funcionam porra lava jato cara república de curitiba aqui se aplica a lei era adesivo que a gente via em carro por aqui direto com foto do sérgio moro eu gosto de mostrar podridão daqui sabe eu gosto de mostrar não aqui tem coisa feia pra caralho esses políticos que você nunca ouviu falar eu vou fazê-los famosos pelos piores motivos possíveis agora então eu gosto de fazer isso então eu quero mostrar curitiba pelo seu pior que existe então sempre que eu puder fazer uma ficção em que mostra ficção ou realidade que se passa em curitiba pra mostrar tudo isso eu vou fazer por uma questão de representação negativa que eu quero que tenha cada vez mais por aí porque eu acho que a gente tem que lidar com isso sobre o keller a pergunta do keller só que isso tem uma coisa também a ver porque foi uma coisa que eu notei cara antes do podcast se você procurasse até pela página da wikipedia caso evandro tinha muita pouquinha coisa o caso era mais conhecido como bruxo de guaratuba eu tenho muita alegria em dizer que eu consegui reverter isso eu acho que a escolha do nome foi importante pra já dar uma aura de tipo não a gente vai investigar eu não vou partir eu faria muito mais sucesso chamando de bruxo de guaratuba faria mesmo essa era uma das minhas perguntas é eu faria muito mais sucesso sabe tipo as bruxo de guaratuba tipo pô guaratuba é um nome o som é bizarro né que que é isso bruxas e o que que ter som é bizarro bruxa baratuxa né tipo isso é isso algo assim então é é um nome que pega eu não quis seguir esse caminho é um caminho óbvio né é um caminho óbvio tanto que já teve problemas no passado com outras pessoas que quiseram contar essa história quiseram chamar de bruxo de guaratuba e não andou pra frente justamente por causa de todos esses problemas se você procurasse na internet algum lugar que explicasse essa história você ia ver muitas matérias espalhadas contando pequenos passos você não ia entender nada do que tá acontecendo mas até hoje é assim eu tava dando uma olhada no caso sem eu queria ver um panorama do caso sem ser sobre a a sua vertente sobre a sua visão e é muito difícil fazer isso assim é é muito despedaçado tem umas informações que não se encontram é bem complicado acho que até hoje Ivan eu acho que o seu dossiê lá é o que dá pra encontrar mais coisas é e tem coisa que eu não coloco no podcast porque não cabe mas por exemplo tem uma matéria que você procura por aí e que aparece alguma coisa assim ó eu vou lembrar de cabeça 2005 2006 aparece uma matéria em que tá dizendo que o Vicente Paula Ferreira tá preso e que ele tá pra assinar uma delação premiada revelando alguma coisa sobre o Leandro Bossi é um negócio assim e daí no dia seguinte aquela matéria aparece uma mulher a mulher na época esposa do Vicente Paula que já faleceu né em 2011 e daí ela falando assim olha tentaram a polícia federal tentou coagir o Vicente Paula a dizer que ele matou que eles são responsáveis pelo Leandro Bossi porque eles queriam encerrar o caso ele não podia me falar na hora tinha gente olhando na hora que a gente tava conversando então ele teve que me anotar em um papelzinho e me deu ou escreveu debaixo da manga um negócio assim tipo a história é bizarra agora eu vou verificar como essa história é muito difícil é muito difícil sabe eu não sei como é que tá então é vai ter esses pedacinhos de informação que as pessoas vão pegar na internet e vão dizer ah por que o Ivan não falou isso eu vou dizer 36 episódios você quer mais sabe então por isso que eu sempre brinco tem mais coisa que eu não coloquei que daria pra tentar investigar e só que eu também quero ir embora né eu quero fazer outras coisas então eu acho que quando eu comecei a ter quando eu peguei os autos do processo quando eu comecei a conversar com as pessoas e quando eu comecei a ver que tinha coisas ali que eu precisava verificar num nível que eu não tinha feito até então nas minhas outros nos meus outros trabalhos eu cheguei num ponto que eu disse ok isso aqui vai ser muito mais complicado do que eu imaginava eu vou ter que usar algumas técnicas de narrativa pra deixar a atenção das pessoas presas porque eu preciso que elas prestem atenção em certas coisas que geralmente são muito chatas eu vou ter que tentar deixar isso aqui o mais interessante possível questão jurídica né por questão jurídica exato então assim tem episódio cara tem uma barriga de episódios ali que pra mim é insuportável tá que é ali dos episódios sei lá 16 a 20 é mais ou menos ali é filler gente é o Naruto passeando né é o Naruto passeando quem me dera mas ali se você notasse que é a parte que eu fico analisando inconsistências dos depoimentos das defesas é pesado mesmo é chatíssimo e é super técnico sabe quase não acontece nada a coisa só anda de novo quando aparece lá o Edésio né falando o que viu e daí ele sendo ameaçado e tal mas antes disso cara são sei lá 4, 5 episódios que tranquilamente daria pra ser cortado só que se eu não corto eu sou tendencioso eu tô recebendo e-mail do Ministério Público ou do Diógenes ou de qualquer pessoa dizendo você não contou isso por que você tá querendo esconder a verdade nossa mas eu amei assim como técnica eu amei essa parte então isso é engraçado advogados adoram advogados promotores adoram isso é um sinal de problema é isso aí eu já ia falar o contrário eu quando eu ouvi eu ficava cadê a voz do Ivan pra me explicar o que que tá acontecendo que eu não tô entendendo me ajuda eu vou ter que voltar várias vezes nesses episódios eu tive que voltar porque eles falavam 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 numa linha só e eu perdia daí eu falei assim putz perdida eu tinha que voltar pra entender o que eles estavam falando eu achei bem difícil nossa eu achei super bem explicado True Crime Investigativo tem isso você vai ver que a primeira temporada do Serial eu tinha isso também é o Serial e o Serial é bem mais simples do que o caso do Evandro cara mas eu tinha que ficar voltando também várias vezes tipo perdi a linha de raciocínio da Sarah Koenig volta e depois eu fui descobrir que a Sarah Koenig escondeu um monte de coisa né do processo pois é é que o caso do Evandro foi o meu primeiro True Crime eu não era muito ligada em podcast então foi o foi ele foi o mundo freak né e tinha mais um em inglês que era o The Black Tapes que eu ouvia amava que infelizmente terminou tão mal mas pra mim foi o começo foi fantástico o começo do The Black Tapes é sensacional então foi o início foi três podcasts diferentes que eu iniciei entendeu então pra mim o caso do Evandro ele foi a abertura pra True Crime podcast mesmo de vez obrigado deixa eu aproveitar pra dar uma dica pra Aline Aline tem que fazer um curso de como ofender como advogado porque você pega no áudio do projeto humano você tem uma hora que o advogado fala assim então mas vai direto vai direto ao objetivo o juiz falando assim você está fazendo não vossa excelência não vossa excelência está atrapalhando e é umas trocas de farpas assim que são maravilhosas que talento é esse que advogado tem pra pra cutucar com essa educação por favor me conte Aline cara é muito interessante né eu lembro de uma thread do twitter que saiu uma vez que é explique pras pessoas o que você faz sem dizer o que você faz sem dizer a sua profissão aí eu falei assim eu falo pra pessoa que ela está errada e ela me agradece é mais ou menos isso mas isso vai muito da experiência né assim conforme foi recortado ali colocado dentro de uma narrativa a gente vai percebendo essas nuances né e também vai percebendo o Ivan deve ter ouvido muito mais tem alfinetadas assim maravilhosas né ainda mais num júri porque o júri que é um tipo de procedimento que só acontece em crimes contra a vida né ou seja somente quando se matou ou se tentou matar que acontece o júri aqui no Brasil nos Estados Unidos não mas aqui no Brasil só acontece esse tipo de procedimento judicial com o júri popular né que são pessoas participando desse julgamento né como julgadores também é só acontece em crimes contra a vida aqui no Brasil e quando você assiste um júri os júris são extensos eles duram duas horas no mínimo mas eu já assisti júri de oito dez horas às vezes tem igual o Ivan falou né um júri de uma semana o pessoal fica preso dentro de um hotel não pode se comunicar com família porque tudo ali pode manipular a decisão dessas pessoas né existem impugnações ao júri também as pessoas do júri existe uma investigação às vezes de quem está na defesa de quem está a gente vê isso um pouco mais claro em série policial dos Estados Unidos mas aqui no Brasil a gente consegue pensar um perfil a partir do júri também sabe existe esse tipo de vamos dizer assim de curadoria de pessoas ali do júri se o advogado ele é um advogado local de uma cidade pequena ele sabe quem são aquelas pessoas ele sabe qual é o impacto que a vida e a história de vida daquelas pessoas vai ter dentro desse julgamento né e fora isso é toda uma performance ali então nós advogados principalmente quem trabalha com a parte de oratória né de fazer não só júri mas também fazer aquelas alegações no Supremo Tribunal Federal no STJ a gente aprende a fazer isso né existem cursos pra isso pra gente ir lá né ser o famoso palestrinha do processo né mas tem muita alfinetada muita o Ivan cortou demais ali nas alfinetadas mas eu só deixei as melhores só deixou as melhores mas assim tem umas coisas assim que você fala não acredito não que o promotor disse uma coisa dessa não acredito que o defensor público disse uma dessa e os advogados tem umas pérolas assim que são dignas da gente fazer dá pra fazer um podcast só de pérolas de judiciário e julgamento de júri vamos pensar sobre isso aí muito bom mas tem uma coisa também que é o tipo de coisa que aqui no Brasil ela é pouco abordada né por ter essa vou dizer espetacularização que é o tipo de coisa que pessoalmente eu não gosto muito nos Estados Unidos e por tudo ter esse aspecto comercial também que é o tipo de coisa que não necessariamente eu gosto mas você tem muito essa coisa por exemplo ficção jurídica é muito importante é muito grande nos Estados Unidos livros séries até comédia do Jim Carrey com misto de ficção jurídica e tipo reality show de pessoas sendo acusadas tipo nos melhores momentos de um juiz humilhando uma pessoa que tá sendo acusada saca então tipo assim pra gente é estranho mas eu entendo também um pouco dessa fascinação é que no caso não é o que o Van queria fazer né ele não tava montando uma série de entretenimento nisso mas tem absoluta certeza se ele quisesse ali fazer uma sitcom só com os personagens de promotores e de defensoria ele conseguia porque e ficaria interessante facilmente na real acho que você tava fazendo o oposto né Ivan porque o que você fez foi demonstrar que existe uma materialidade né uma realidade de um lado e existe do outro lado a ficção jurídica né que é como gente tô usando ficção aqui não tipo livro do J.R. Martin tá é uma leitura da que constrói realidade né que é aquela que reduz a termo aprendi a reduz reduz a termo reduz a termo um clássico tinha uma outra palavra que eu tinha guardado também data vênia data vênia eu já sabia era uma outra que era tipo como que era quando você choca duas pessoas pra encontrar a realidade a cariação a cariação a cariação puta eu vou usar isso em sala de aula vou falar vem cá vamos fazer uma cariação nossa pois eu faço muita cariação e olha que eu nem sou advogada criminalista apesar de trabalhar com questões de gênero eu não sou advogada criminalista eu sou advogada da área de família e de inventário mas isso é o que mais vai ter a cariação bicho família na minha família a gente foi criado na cariação cariar todo mundo é exatamente isso a minha vida é uma cariação sacou porque assim normalmente quem me contrata tá querendo se divorciar aí eu falo olha então eu não faço eu sempre ouço os dois lados ou seja eu sempre faço a cariação porque tem coisa que a gente não sabe às vezes as duas partes estão certas mas tem visões particulares do fato e isso eu acho que foi muito bem explorado dentro também do caso Evandro existiam ali algumas versões que estavam certas só que eram versões contadas de formas diferentes então você fazer um trabalho pra ligar todas essas versões é muito importante pra mostrar que olha aqui fulano disse dessa forma fulano desse mas tipo assim estão dizendo a mesma coisa tá e assim outro ponto que também é muito interessante eu não sei se de fato aconteceu o Ivan pode dizer pra gente mas eu né com 12 anos de advogacia eu já tenho já presenciei várias vezes a paciência de juiz é muito curta ele quer terminar logo então na hora que começa ah mas eu vou pensar aqui numa pergunta aquelas falas do juiz do Wetzel né Wetzel né que ele fala assim doutor o senhor pode ir direto ao ponto por favor e tal porque como existe toda essa performance toda essa atuação né e as vezes o advogado dá muitas voltas por quê? porque quem tá no júri não é advogado não é da área jurídica então ele tem que criar uma narrativa é o próprio arco narrativo ali sendo contado né sendo feito através de perguntas né perguntas que ele tem que saber fazer de uma forma bem construída senão ele não pega a resposta certa ou a resposta que ele quer né porque pra respostas certas há perguntas certas então as vezes aquela pergunta soa assim que não tem nada a ver com o que ele tá querendo explorar e o juiz fica muito impaciente muito estressado na área de família então que é a minha área nossa porque ainda existe isso né de você querer preservar roubaram meu pudim da geladeira meu Nutella meu Nutella porra Nutella dá briga não dá muita briga e você tem que as vezes você tem que fazer a pergunta de uma forma que a pessoa não fique constrangida porque se ela ficar constrangida aí ela não responde mais nada ela não vai responder nada completo mas então você tem que criar uma atmosfera de conforto ou de segurança pra pessoa responder senão você não vai conseguir as respostas que você procura pro seu caso né então você tem que saber fazer o caminho e as vezes o juiz não tá com paciência nenhuma pra isso sabe ele quer resolver ele quer terminar porque o júri já é longo porque já são muitas pessoas sendo escutadas nesse caso ainda são muitas pessoas e muitas testemunhas e muitos peritos e muita gente envolvida então assim haja paciência né o juiz fica esgotado porque no final das contas quem decide ele não decide ele só homologa quem decide é o júri mas ele tem que conduzir porque senão o pessoal o pessoal deita e rola eu imagino cair um caso evandro desse tamanho deve ser um absurdo né cara porque ele tinha quantas páginas pra um juiz ver de cabeça já te digo o número exato que eu tenho aqui o processo eu chutaria umas 50 mil páginas não não tem com apensos sim tá vai pra isso apensos são tipo anexos cada processo tem em média 250 páginas por aí mais ou menos 53 volumes só que tem volume que tem mais tem mais tem uns que menos então acaba sendo olha o número de folhas aqui do processo principal tá dando umas 11 mil e poucas só que assim tem muita folha que não tá numerada sabe daí é tudo no papel então tem por exemplo uma coisa que é muito comum o cara dá um depoimento daí os caras só numeram a folha da frente o verso não mas tem pelo menos 20% de expediente que é junte-se isso isso é daí tem um monte de coisa que não vale nada então eu sempre assim eu tinha que pegar tudo isso e dizer vamos já separar os depoimentos os as alegações e recursos tal que é o momento que daí o pessoal desenvolve as teses mesmo e principalmente o depoimento eu acho que é o mais interessante de documentos técnicos né de laudos tudo quando você consegue separar cara mas assim até você treinar teu olho pra você bater uma folha isso aqui pode ser interessante puta vai um tempo assim porque e como é que ia ter tanto trabalho pra depois escutar ouvinte falando merda no twitter e vamos hoje de ação sabe eu não falo tanto porque assim por exemplo eu adoro criticar o Nolan por exemplo que é um diretor mas aí tem que criticar mesmo mas eu mas assim eu aprendi eu aprendi a valorizar mais esses caras ao mesmo tempo que eu também entendo que se você tá botando tua cara lá fora você também tá se pondo a críticas eu não tenho como segurar isso é frustrante claro tem coisas assim que são frustrantes eu tento ser o mais transparente possível no que eu posso mas tem gente que não vai gostar tem gente que não vai entender eu assim é frustrante alguns pontos mas assim pra mim o que mais digamos assim me tira do sério mesmo se quer me tirar do sério é ouvinte que vem dizer o fato de terem sido torturados não significa que são inocentes Ivan e eu consigo imaginar a pessoa escrevendo isso e se achando muito inteligente eu vou dar a dica você não está sendo a pessoa dizendo assim não mas ser torturado não é prova de inocência ai meu Deus e daí assim eu não tenho nem que entrar porque assim você pode entrar em um debate sobre teoria do fruto do fruto envenenado sabe que tipo o processo todo já não vale nada você pode entrar em uma questão de princípio de inocência que o ônus aprova de quem acusa tudo isso é muito técnico pra pessoas assim então eu preciso simplesmente dizer assim tipo falar simplesmente olha a tortura é errado muitas pessoas eu sou contra a tortura mas isso não significa que são inocentes as pessoas conseguem construir umas lógicas que pra mim são maravilhosas então eu preciso nessas horas eu simplesmente digo assim tá me dê uma prova contra eles daí a pessoa diz assim ah não tenho mas eu ainda acho que são culpados mas eu tenho convicções mas aí você faz o que você faz o que ah mas o que fizeram lá com o Edésio eu digo pô mas eles estavam presos na época do Edésio se você tá preso algum parente teu vai lá e mete porrada numa pessoa que te acusou numa testemunha de acusação qual que é o teu crime não fez nada ah mas então você não responde por atos de terceiros a não ser que você ache que existe uma seita satânica não sei o que gigantesca daí tudo bem prove cadê as provas disso não tem mas aí vai ter que ler processo vai ter que ler cinquenta mil páginas Ivan Ivan ajuda aí o ignorante deixa o ignorante ser burro mas Andrei eu ainda falo eu falo isso no podcast eu falo pras pessoas digo cara não faltou vontade do ministério público em achar coisas que incriminassem essas pessoas se tivesse qualquer espirro errado que falasse satanista tava lá não tem sabe então esse é o meu ponto todas as provas que tem lá elas são extremamente circunstanciais são ridiculamente frágeis e muitas vezes assim são frutos de ignorância técnica acho que o maior exemplo disso é quando dizem foi encontrado sangue no algidar do Oswaldo Marcineiro e não foi achado DNA humano e DNA humano pode vir de guspe principalmente quando você é um pai de santo que bebe cachaça e guspe no algidar espera se encontrar DNA humano estranho seria se não tivesse DNA humano e o fato de não ter do DNA encontrado lá não bater com o do Evandro deveria ser uma prova de inocência mas pra essas pessoas não pras pessoas elas preferem deixar tudo em termos muito estranhos do tipo mas é estranho né é estranho ter DNA humano e isso me deixa bravo e isso realmente me tira do sério sabe uma coisa que me tira do sério é que em determinados crimes especialmente crimes envolvendo população socialmente vulnerável por exemplo quando as provas são fracas às vezes a pessoa que é socialmente vulnerável ela é ainda mais vulnerabilizada entendeu então assim crimes contra a mulher crimes que a vítima é uma pessoa periférica é uma pessoa negra é uma pessoa LGBT quando ela está na acusação quando ela está querendo uma reparação a prova é fraca agora quando ela está na situação de autora é como se viesse pode ser pode ser uma prova ridícula igual você está falando que o processo vira um processo desse tamanho e a pessoa às vezes é culpada por um crime que ela não cometeu que é o caso ela foi nesse caso não foi nem as vezes as pessoas foram condenadas teve gente que morreu na cadeia isso aí cabe uma reparação absurda por parte do estado né porque vidas são perdidas a vida da pessoa nunca mais é a mesma depois que ela passa por uma situação de cadeia de condenação injusta sabe a pessoa perde o nome ela perde a moral ela perde tudo uma das cenas mais marcantes assim que vai me levar para a próxima pergunta foi justamente a informação que o Vicente de Paula morreu na prisão sem ninguém indo nenhum familiar inclusive indo lá para fazer a burocracia do corpo por exemplo né então dá para ver tipo assim beleza o zabage e tal tipo ok e tal mas eu acho que dá para mostrar principalmente essa situação de vulnerabilidade com os outros acusados inclusive né você imagina não importa mais o que esse cara faça para muita gente esse cara vai ser o bruxo para sempre esse cara morreu sozinho na prisão é uma família que se bobear nem vai ouvir o projeto humano do Ivan para saber qual é que é sabe não ele quer todo o afastamento do mundo não tipo não é aquele primo que você não fala mais sabe a pessoa deixou de existir socialmente e cara você fica imaginando assim quando eu estava escutando e tal isso foi o que me pegou mesmo assim e tal que eu tive a real sensação do qual é a palavra injustiça não sim claro injustiça mas não é isso mas tipo abandono né cara não sei nem se essa parada de devastidão tipo a pessoa ela foi apagada da sociedade para uma parada cara que ela não tem qualquer relação levando em conta que elas foram torturadas vai que alguém acha que de fato vai que ah não foi torturado mas apesar disso não sei quem lá você imagina e apesar de falar Andrei mas isso aí é foi gente poderosa político político mas é que se fuder mesmo tipo eu entendo de onde está vindo esse pensamento não dá para concordar com ele mas o Vicente Paula não era político o Vicente Paula era um fodido exatamente mas o que eu queria puxar era exatamente isso quem se fudeu nesse caso foram as mulheres do político que não eram políticas e quem se fudeu nesse caso foram abre aspas os bruxos né pessoas que muitas vezes com relação e dentro de religiões periféricas né então quem se fudeu cara você pode até argumentar não a mulher do prefeito não sei o que lá e tal o cara morreu dois anos depois o que que sobra não sobra mais nada né mano e essas agora você imagina ouvinte qual a reparação que você faz não existe reparação bicho você pode dar o dinheiro que for para a família dessas pessoas você pode criar a máquina mano tipo vai estar na memória tudo que essa pessoa passou não tem reparação que possa dar para essas famílias e só para lembrar que não só não tem reparação como o Evandro foi morto exato de maneira brutal outras pessoas também não só não tem reparação como quem fez aquilo nunca foi pego é isso que é o mais louco e tal e é bem provável que por causa da repercussão que teve seja lá quem foi vazou não estava mais lá ou se estava se escondeu bem e assim então é errado de todas as formas possíveis né é eu queria a partir disso que o André e o Keller falaram é fazer uma pergunta para o Ivan daí eu queria saber se eu já posso soltar alguns spoilers do tipo do último episódio pode pode não vamos tá eu fiquei destruída depois do último episódio destruída para mim foi assim eu até mandei mensagem para o André eu falei assim meu Deus eu odeio o Ivan não dá não dá esse final não dá quando tem aquela entrevista com o pai Abadge dele falando que não a gente vai conseguir mostrar que não foram elas daí corta para elas falando da morte dele daí depois corta para o Ivan falando que ele vai colocar um filho no mundo e isso preocupa muito ele daí eu tipo a carga emocional desse caso em um episódio só eu não consigo lidar daí é essa minha pergunta para você como foi lidar porque é óbvio que a partir do do 25º episódio a gente tem reviravolta a gente tem a raiva a gente tem a sensação de que como o mundo é injusto como o mundo coloca pessoas que não tem nada a ver em situações que elas nunca acharam que elas poderiam estar ali entendeu eu até dei uma olhada eu fui atrás de listas de pessoas que foram acusadas erroneamente e a lista é gigantesca em vários países e ainda mais aqui no Brasil que sei lá um cara por causa da cor dele é preso por causa de um pinho sol você entendeu então eu queria perguntar sobre a carga emocional que você teve que carregar por causa do do caso Evandro principalmente por causa do 25º episódio e assim por diante e como foi que você fez para lidar como foi com tudo que você também está passando é doido isso porque é uma coisa que eu falo no último episódio que eu comecei essa história de um jeito e essa história está comigo há tanto tempo que eu mudei o mundo mudou cara se for pensar a primeira entrevista que eu fiz o caso Evandro foi em 2015 eu terminei a primeira temporada e eu já estava vendo se eu podia fazer o caso Evandro como segunda temporada do Projeto Humanos e já comecei a fazer entrevistas e pesquisas e tal muito por cima o bicho pega para mim mesmo no final de 2016 quando eu faço entrevistas com o Diógenes com o Zabage e quando eu pego os autos do processo no início de 2017 daí ali eu começo a cair de cabeça mesmo porque até então era muito por cima um dos meus episódios prediletos é o 24 que é um dia em Guaratuba que eu estou lá conversando e ali eu acho que eu dou uma vida para Guaratuba é muito bom nossa ele é muito bom eu mostro os efeitos do caso e nas memórias das pessoas e eu faço aquele negócio quando eu estou passando pela Avenida Nicolau Abage e daí eu vejo o estacionamento que era a casa da família Abage ali eu acho que eu dou uma vida para a cidade que eu não tinha antes que eu não tinha dado antes a cidade se torna um personagem eu odeio essa frase Stephen King Stephen King mas eu já tive nas primeiras temporadas do Projeto Humanos que também não são nada fáceis uma eu estou falando de uma sobrevivência do Holocausto outra eu estou falando sobre guerra e refugiados eu sempre tive uma experiência de que durante as entrevistas e pesquisas eu sou muito forte e o bicho pega para mim na hora da edição quando eu começo a montar tudo então a montagem do episódio 10 eu lembro que foi muito foda assim porque se você ouve os depoimentos das pessoas das Abage principalmente soltos né que elas falam das torturas é foda e tudo só que quando você começa a costurar do tipo ela está falando isso e daí essa aqui ela está falando isso em dias diferentes então só que elas estão falando de coisas que aconteceram naquele mesmo dia então eu vou tentar costurar as memórias delas daí você tem uma noção do todo que um júri não consegue produzir é isso que eu acho foda que a pessoa está falando sozinha então esse episódio para mim ele foi um grande divisor de águas porque você não percebe que a Beatriz vai chegar onde ela vai chegar vai sendo construído de uma forma que quando ela chega eu falo calma o que eu acabei de ouvir foi um dos episódios que também me pegaram bastante porque você não está esperando a Beatriz falar o que ela vai falar e agora você contando dessa forma eu entendo o quão pesado deve ser é pesado porque eu tenho que ser muito duro quando você está entrevistando alguém você tem que estar muito racional do tipo eu tenho que chegar daqui até aqui e tal e lidando com assuntos muito difíceis você tem que ter muito tato tem que ter muita empatia mas tem que estar com a cabeça muito clara e você tem que estar percebendo que você está conseguindo atingir coisas que a pessoa não se sente muito confortável então tem que construir um espaço confortável para ela eu tento ser muito transparente toda hora quando eu entrevisto uma pessoa eu digo se você quiser eu te mando uma cópia da entrevista para você para caso você tenha medo de ter sido distorcido coisa assim eu faço isso acho que com o João Bosse foi muito pesado porque ele chorava muito durante a entrevista e eu fico muito de novo racional muito duro muito pedra quando eu chego em casa e começo a transcrever bate um pouco para mim na edição é o momento que mais bate e no momento em que eu estou o que mais me pegava é que o caso Evandro boa parte do projeto humanos como um todo eu sempre tive que produzir ele durante as minhas férias então como professor universitário férias final de ano início de ano e meio de ano então por isso que o caso Evandro sempre demorou muito também porque agora que eu estou tendo condições do tipo vou poder parar de dar aula ou dar menos aula e fazer isso hoje eu tenho essas condições mas eu tinha que achar meus espaços para isso e nesses espaços eu tentava aproveitar o máximo possível melhor horário de trabalhar das 11 da noite até 5, 6 da manhã e daí cara era diretão eu chegava aqui 10 da noite daí eu tenho todo um ritual porque eu gosto de ver algumas músicas específicas que me deixam no ritmo daí Red Bull e café e coca e vai e daí uma hora pega no tranco e daí a cabeça fica a mil a cabeça fica a mil daí quando dá umas 5, 6 da manhã eu estou com a cabeça a mil ainda porque eu ainda estou sabe eu encontrei um caminho e eu não quero parar e daí eu digo eu tenho uma culpa cristã muito grande de deitar quando o sol já nasceu então eu digo não, eu tenho que deitar um pouco antes hoje eu já toquei foda-se mas eu tenho um pouco disso e daí eu deitava eu queria aproveitar o máximo antes do sol nascer daí eu deitava daí o sol já estava nascendo mas eu estava no quarto então estava tudo bem e a cabeça ficava a mil e isso me deixava mal então eu comecei a ter uma rotina de uma hora antes parar tudo deitar na cama às 5 botar uma série tranquila para ver no celular e daí estava ok daí eu assisti lá The Good Place Brooklyn 99 eu fazia muito disso assim de ver Gilmore Girls Gilmore Girls eu não fui porque episódios muito grandes tem que ser 20, 30 minutos agora eu estou vendo Modern Family por exemplo estou maratando Modern Family que eu sou apaixonado pô Naruto dá certinho os episódios aí que você chora aí que te acaba subir aquela musiquinha Naruto abandonado pela vila cara inclusive episódio 36 eu quero ouvintes por favor me dá aquele fim do episódio 36 do Ivan com a música do Naruto obrigação de vocês agora o que que acontece eu lembro quando início desse ano a Anny engravidou né e daí a gente no meio do do ano assim gravidez com confinamento foi um negócio muito doido assim sabe porque daí a gente começa a pensar em milhão de coisas que a gente está em casa isso aí e tal eu lembro de tentar reouvir o episódio o último episódio da segunda temporada que é o querido Adam né que é uma jornalista que escreve para um bebê refugiado de um mês de vida e eu tenho que tomar muito cuidado agora para me controlar para não chorar enquanto falo porque só de lembrar agora ai meu Deus porque é uma jornalista que está acompanhando um casal de refugiados iraquianos que está com um bebezinho de um mês no colo e eles estão indo para a Holanda para pedir refúgio e eu lembro de ter feito aquele cara eu lembro claramente ter feito aquele episódio eu pedi para o Pablo de Assis ajudar a traduzir para Joviana Marques que estava trabalhando comigo naquela época na terceira temporada do Projeto Manos que depois que ela fez um episódio pedi para ela narrar daí eu montei aquele episódio e disse puta que está aí bonito esse episódio porque ele dá um tom de esperança porque essa jornalista que está escrevendo uma carta para esse bebê para dizer olha Adam você só tem um mês de vida mas você não sabe como você foi importante para os seus pais terem força durante todo o trajeto e daí conta é muito triste porque daí conta assim como ela como os pais tiveram que contratar traficantes para eles poderem sair da Grécia ou Turquia e cara é um bebê de um mês sabe passando por tudo aquilo e eu ouvi aquele episódio naquela época e disse que bonito dá um ponto de esperança cara eu ouvi no meio da quarentena agora com a Aene grávida e imaginando meu filho que nem nasceu sabe dizer assim porque que um bebê tem que passar por isso cara é muito ruim então o caso Evandro eu como eu fiquei muitos anos com ele quatro cinco anos eu vi muita coisa que me pegou né eu vi desde está aqui uma história que é muito interessante que eu vou ter que agora destrinchar e tem muitos mistérios então tinha um senso de tipo que excitante que é isso aqui né que tem tanta coisa para investigar e destrinchar e aprender eu gosto muito de aprender com as histórias que eu produzo então eu aprendi muita coisa com isso até passar por um ponto em que eu tive que ver sei lá Bolsonaro sendo eleito toda a discussão de tortura e eu ali discutindo torturas eu ainda não tinha nem a noção das fitas do episódio 25 mas eu já sabia o quão eu sempre pensava se as torturas são reais olha o que elas são capazes de fazer e um cara está sendo eleito depois de tudo as pessoas não tem noção do que é tortura né a nossa memória pública ela não tem a coletiva ela não tem ainda a gente ainda não lidou com o assunto da tortura séria na história do Brasil e agora estou numa outra situação em que o meu filho vai nascer duvidar nas próximas horas enquanto gravamos aqui né e eu não consigo parar de pensar no Evandro sabe porque é uma vítima que ela é esquecida porque não dá para contar essa história sem falar de tudo que envolve sobre os sete acusados e a gente vai deixando a vítima para lá a gente esquece que tem um menininho que morreu e é o que eu falei na minha reflexão final né que assim que isso realmente me tirou sono atualmente eu nunca tinha sonhado com os pais do Evandro nas últimas semanas eu tive um sonho com a mãe do Evandro falando comigo e não foi legal sabe foi muito dolorido ela chorava um monte e falava comigo e eu nem me lembro direito eu só lembro assim que ela chorava muito olhava para mim e eu me sentia mal de ter feito podcast ter feito tudo isso e daí eu acordo e fico cara mas se eu não tivesse feito ia ter pessoas inocentes até hoje sabe de repente meu trabalho ajuda a pegar o cara que matou que pode ter feito outras vítimas essa é a minha tese né que eu acho que infelizmente esse cara fez mais coisas ou essa pessoa fez mais coisas e saiu impune ou não eu não sei mas só se educar uma nova geração de pessoas de pesquisadores de professores você já fez um impacto fenomenal tá ligado mas me pega sabe porque eu fico agora me colocando no papel de pai e é uma as pessoas sempre falavam isso né não quando você for pai você vai entender foda-se imagina apagando a língua coitado e é muito doido porque eu até falava não eu entendo eu não sou pai eu sabe eu não sei como é que é mas muda cara e é um negócio bizarro porque a criança nem nasceu e você já quer proteger aquilo mais do que tudo e é um negócio que não tem explicação sabe e eu só quero cuidar do meu filho o máximo possível e daí é o que eu falo na reflexão final a medida que isso vai me deixando mais angustiado e eu tô na cama e eu penso nisso eu só quero acreditar que o Evandro não sofreu que é e é triste demais pensar isso e e me destrói e e me destrói pensar o que essa pessoa pode ter feito com outras crianças sabe e e daí meu todo meu discurso antipunitivista vai pro caralho aqui assim porque cara eu eu não sei o que eu faria com essa pessoa sabe se eu pego então é e se fosse meu filho ou se fosse um parente meu e que eu tivesse qualquer por isso que assim meus cursos de storytelling nas últimas edições eu sempre ensino lá o o Andrei já fez então sabe eu sempre falo eu tô de próxima ah você tá de próxima ótimo que bom então eu sempre falo lá da técnica da fórmula X e Y que vou contar uma história sobre X ela empreende porque Y que nem é minha mas isso aí e daí eu sempre dou falo muito do processo de construção da primeira temporada do projeto humanos da filhas da guerra e como é que é o Y como é que construiu Y daí sempre tem os caras qual que é o Y do projeto do Caso Evandro eu digo eu não falo mas eu falei no último episódio a minha última frase minha última frase é aquela que não lembro de cabeça agora mas que em algumas histórias todas são vítimas alguma coisa assim né e é muito difícil assim então assim eu não me afetava tanto pelo Caso Evandro quanto tô me afetando agora porque eu tô eu tive eu fui muito impactado quando conheci as fitas né por motivos óbvios eu lembro assim quando eu tava verificando eu tava digitalizando as fitas aqui em casa eu tava com um pacote de fitas não deve ter sido fácil ver isso né é nem que foi fácil era um misto cara eu ia sair cangalhada das ideias nossa se eu já fiquei com o da Beatriz falando com o das fitas foi gente não é que aí que tá vocês ouviram já organizar feito sabe esse é o ponto porque eu recebi cara era um pacote sei lá eu não me lembro se era 11 ou 15 fitas imagina tu tá em casa e chega um pacote de fita assim né escute sozinho do VHS né tipo e nem a do Rei Leão pra tu ficar feliz é não infelizmente assim eu tenho esse sonho que um dia eu vou receber um e-mail né tipo eu tenho informações tipo eu recebo e-mails assim mas tipo assim vou até desculpa se a pessoa que mandou esse e-mail tá ouvindo mas é eu tenho informações sobre um dos advogados do casevando eu digo qual qual dos 50 qual dos 834 é tipo sabe o que que isso cara isso não me diz nada sabe então agora eu tenho muito esse sonho assim tipo um dia alguém manda um e-mail tipo eu sei quem matou eu tenho informações sabe eu ia ficar eu acho que isso ia mudar mas as fitas eu que cheguei até a fonte né não é que eu recebi um pacote não foi aquela cena de filme tipo ouça sozinha escute sozinha seria a fala fui cutucar ouça tem alguma coisa aí pra me dar é então eu peguei aquele pacote de fitas e daí eu fui ver e era muita coisa que não tinha nada a ver era tipo assim arquivo pessoal de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o caso festa de aniversário é mas eu lembro que tinha umas duas ou três fitas assim eu não vou lembrar os números exatos acho que tinha umas três assim que você ficava ok isso aqui talvez seja alguma coisa daí tinha essas duas que era tipo do caso e daí você dizia caralho o que que é ir e daí é um misto e daí é um misto nossa eu não acredito que eu encontrei isso mas o que que isso tá me deixando de novo o que que isso tá me dizendo então era muito assim eu tava animado porque tipo eu não acredito que encontrei coisa nova e tal e eu ouvindo ouvindo e daí de repente quando eu encontro que tem a gravação da Zabaj daí eu tô ouvindo e eu já percebo que tá com a qualidade muito melhor e daí eu digo opa isso aqui é isso aqui é outra versão né ou é a versão anterior porque a versão que tá nos autos é uma gravação de um gravador em cima de um outro gravador então tanto que ela tem um chiado que não sai e tudo e aquilo ali o áudio tava limpo então eu dizendo putz isso aqui é isso aqui é especial isso aqui é coisa fina é daí eu disse assim isso aqui tem daí eu comecei se tem trecho aqui que eu acho que não tem na original daí eu peguei a transcrição da fita que na verdade é a original né eu tava ouvindo mais próximo do original mas daí eu peguei a transcrição lá do caso e daí eu comecei a anotar tá tá e daí quando eu via que caralho tem trecho que não tem na original daí eu pegava a do processo e eu ouvia e dizia caralho não tem e aqui tem e daí eu acho que no momento que a Beatriz fala eu lembro claramente sim quando eu ouço a Beatriz dizendo meu Deus eu tô inventando isso isso não é verdade eu tô inventando isso quando eu ouço aquilo daí gelou daí caiu daí assim daí eu fui correndo pra sala a Anny tava na sala eu lembro daí disse assim Anny elas foram torturadas mesmo eu tô ouvindo as torturas agora tipo as fita são comprovação disso eu lembro de ouvir o Osvaldo chorando é ofegante e tudo assim meu Deus elas foram torturadas e daí ali acabou né daí assim é daí foi uma questão de saber ok o que eu faço com isso esse foi um momento que me chocou muito mas assim chocou só que me chocou num momento é foda dizer isso porque foi muito assim tipo puta que eu recebi um presente na minha mão e é uma coisa positiva com um negócio tão negativo é exato é muito foda isso é um miço sentimento de me afetar assim mesmo é mais assim hoje com essas coisas que eu falei assim era primeiro não conseguia dormir direito mas era mais porque eu ficava muito pilhado algumas edições que me deixavam muito tipo nossa isso aqui ficou forte e no final esse último episódio aí eu acho que eu que eu monto a minha tese finalmente assim que tava louco pra falar que era daí quando eu volto o caso pra quem deveria ter sido o foco sempre que é o Evandro né daí eu espero que eu tenha conseguido fazer isso bem assim de mostrar a gente tem que lembrar que tem uma criança desaparecida até hoje também que é o Leandro a gente tem uma alçada de menina que a gente não sabe quem é e a gente tem essa criança que foi vítima de um crime horrível e que a gente precisava saber quem que fez e eu fico muito grata por isso porque a gente pode ter a gente tem vários Evandros por aí né e esses Evandros eles não são lembrados e o o caso Evandro ele tá aí realmente pra educar a gente e fazer a gente refletir e pensar então eu fico até agradecida por tudo isso sinto muito que tenha sido tão pesado tenha sido um fardo né um fardo então mas educou a gente bastante bom foi você Ivan que pegou nisso assim sabe porque não é mais do mesmo né não é mais do mesmo daquilo que tá sendo feito com todo o respeito aí a quem tá trabalhando o caso e fazendo entretenimento eu sei a diferença entre esses dois espero que o ouvinte perceba um dia e é bom quando a pessoa que tá fazendo sabe a diferença também né tem gente que confunde os dois essa esse é o ponto assim por isso que foi bom que foi o Ivan que pegou e foi alguém que teve essa sacada e foi atrás e conseguiu os contatos e eu fico muito feliz espero que o caso Evandro abra muitas portas mesmo pra que se perceba que precisa fazer esse tipo de coisa também sabe que não é true crime é realidade é um true ponto é isso mesmo que o André tinha falado no começo e obrigado cara realmente que bom que foi você é eu só só que veja o problema disso tudo é que a maneira certa de se contar crimes não sai muito longe daquilo que eu fiz na minha visão concordo é não eu também acho que não porque eu eu ouço os meus episódios que eu mais ouço as coisas que eu mais ouço é sobre pessoas desaparecidas e não tem como não tem como tem que ser desse jeito mais sério não tem como ser sensacionalista eu já eu até deixei eu gostava muito de serial killer e eu até baixei até a bola pro serial killer por causa do sensacionalismo da coisa não é eu não acho tão legal porque a gente os casos de pessoas desaparecidas pra mim me traz muito mais pra realidade e pra realidade que as pessoas passam e que isso acontece e que a gente precisa estourar nossa bolha de vez em quando pra entender que é a realidade de outras pessoas mas eu digo mais assim Jane seguinte que a gente tem uma a gente tá acostumado a consumir histórias de crimes vamos imaginar que assim não é o meu caso não acho que é o caso da série do Globoplay que vai sair mas Making a Murder tá que é um caso famoso assim Making a Murder ele ele tem um problema que os caras tentaram resolver na primeira primeiro episódio da segunda temporada eu achei genial mas que é um problema clássico de documentaristas que querem fazer um produto de entretenimento focado em crime real que é nós somos documentaristas que nós identificamos que está ocorrendo uma injustiça aqui e nós vamos tornar ela pública pro mundo e pra você fazer isso de uma maneira que funcione narrativamente muitas vezes você tem que esconder partes do processo que são aquelas que dão um nó e que pra você explicar isso é uma outra temporada são mais oito episódios você quer fazer um filme de duas horas vai virar um filme de quatro e ninguém vai assistir um filme de quatro horas tá e ninguém vai e você daí como produtor você tem que tomar uma postura o que que eu acredito eu acredito isso então eu vou construir a minha narrativa dentro dessa forma foi assim feito com o Memphis Tree né lá o caso do Paradise Lost da primeira o primeiro grande documentário True Crime que fala que passou pela HBO que foi gravado um júri de três meninos que foram acusados de matar crianças em Memphis né e eles eram metaleiros tudo e daí virou um grande caso assim que de fato ocorreu uma injustiça e tudo só que se você fizer qualquer busquinha no Google sobre o caso do Memphis Tree sobre o Devil's Knot né o Nó do Diabo primeiro que você eu lembro de ir pra livraria um dia e encontrar o livro sobre o Devil's Knot né que tem vários nomes o Nó do Diabo o Devil's Knot né o Memphis Tree os três de Memphis ou o Paradise Lost eu espero não estar confundindo os nomes mas eu acho que são todos o mesmo caso eu lembro de ler de achar o livro na livraria daquele do caso e é cara era um negócio assim era uma bíblia assim sem sacanagem era umas 600 700 páginas eu já li esse livro já encontrei esse livro é então é o mesmo caso do Paradise Lost né é esse mesmo quando eu vi aquilo eu disse assim mas eu só vi documentário os documentários tinham duas horas daí eu lembro que saiu um filme também de duas horas e pouco e daí você começa a perceber que cara não é possível que 600 páginas caibam nisso se se fizer qualquer busca no Google sobre esse caso e sobre os documentários você vai encontrar bastante fórum que diz assim os documentários são tendenciosos eles escondem as provas principais contra os acusados Making a Murder passou pelo mesmo problema tanto que no primeiro episódio do segunda temporada eles gastam um bom tempo assim explicando tipo ah falaram que a gente escondeu essas evidências aqui vamos explicar elas agora e sempre vai ter mais coisa no Serial você vai ter boards inteiro no Reddit falando sobre como a Sarah Koenig escondeu uma série de coisas que tinha contra o Adnan Sayed principal acusado então pra você fazer caber construir um produto cultural podcast série de TV filme documentário que seja de alto teor de entretenimento e que fale sobre um crime você como produtor você tem que assumir uma postura e isso é muito foda porque pra eu não assumir eu tive que fazer primeiro 24 episódios nesses 24 episódios eu fiquei em cima do muro o tempo inteiro eu deixei um monte de gente puta e passou anos em cima do muro na conversa também porque você não podia entregar né conversando com o pessoal não podia entregar exato é eu dizia sempre não mas eu era muito muito honesto com todo mundo eu dizia olha eu não acredito em ninguém eu só tô contando eu tô tentando contar a história do processo né então assim eu quero ouvir o teu lado eu quero que você tenha o seu espaço mas é entenda assim que eu não vou tomar partido eu tomo a partida no episódio de 25 porque daí não tem o que fazer e mesmo assim eu era chamado de tendencioso pros dois lados tá e eu não quero ser aquele babaca e dizer assim ah se eu tô irritando a esquerda e a direita eu tô fazendo alguma coisa certa porque as vezes você só é babaca quando você faz isso porque você deixa todo mundo puro você só tá fazendo o seu trabalho tão ruim que ninguém tá gostando é exato e tem gente que é muito habilidoso não agradar ninguém também porque o cara que quer às vezes perguntar pra mãe nem a mãe defende isso aí é o eu tenho beijo mãe eu sei que você tentou exato agora só pra encerrar esse ponto a gente precisa fazer uma profunda reflexão também sobre o tipo de conteúdo que tá sendo consumido e o que a gente tá acreditando nele sim filmes baseado em história real pra mim virou ficção completamente completamente filme de júri baseado em tipo nem assisti o set de chicago mas eu já sei que é uma peça de ficção cheirando o GT o GT são tem muita realidade GT GT qualquer coisa do Bob Lazar por exemplo claramente é verdadeira ai meu Deus do céu eu acho que eu fico até um apelo aqui tipo dando um parêntese assim eu acho que a gente é de uma geração muito que identifica e critica muito aqueles programas policiais vespertinos né enfim que a gente a gente conhece o quão isso piora a sanha punitivista do brasileiro cria uma série de temores e ansiedades sociais que a gente vive hoje né eu acho que depois de décadas desse tipo de jornalismo nem de jornalismo isso né dessa peça indescritível a gente vê hoje um Brasil muito mais voltado pra esse tipo de resolução e eu acho que cabe uma pergunta pras pessoas que gostam desse tipo de do gênero true crime né se de fato vale a pena e os produtores também se vale a pena colocar pra frente só pela questão do entretenimento né só pela questão do ah não eu vou aqui conquistar o meu ouvinte e tratorar uma história no processo né eu acho que cabe muito essa pergunta de puxar um pouco tem várias tipo agora no podcast tem a torta direito né crimes reais e por aí vai e a gente também durante muito tempo a gente falar sobre isso tudo bem que a gente sempre falou de crimes muito clássicos né muito dália negra que a gente não vai afetar a vida de ninguém né é isso é um cuidado que a gente teve é exato né mas conforme a gente vai se aproximando porque dá audiência você falar do do cara que tá vivo até hoje dá audiência você falar do negócio mas eu acho que tem uma diferença brutal entre é uma impressão minha tá mas por mais que exista podcasts que eu não vou nem nomear porque eu vou ser muito sincero eu nem conheço tantos assim tá true crime não é uma coisa que eu consumo eu acho legal assim mas eu não consumo desculpa aí galera e é uma coisa que eu descobri que é muito comum com produtores de histórias de true crime e os caras tipo não se veem como produtores de true crime eles dizem não eu tô fazendo documentário mas eu acho que por mais que tenha alguns problemas que eu identifico muito mais como uma falta de tato aqui ou ali eu não vejo necessariamente esses essas podcasts principalmente tem muita mulher podcast falando de true crime hoje em dia eu vejo muitas vezes um esforço em realmente tentar tirar um sentido daquilo com coisas que já estão acabadas é muito diferente que eu vejo por exemplo e eu vou citar nomes aqui porque foda-se você que toma o processo né mas é mas aqui também não tô inventando nada é aline arroba alinehack ponto com é aline qualquer coisa não mas assim você pega ali da Atena Siqueira Júnior esses caras novos que como tudo começou aqui né com o ratinho alborguete começou aqui no Paraná todo esse negócio de polícia acabou de prender o cara que tava com sei lá um quilo de cocaína na casa dele e daí tá lá na prisão e daí chega lá o cara com a câmera na cara dele o repórter dá o microfone assim o que você tava fazendo vagabundo ele fala não vou não fazendo nada nem essa cocaína aqui como é que você explicou não sei apareceu apareceu né tá bom então olha aqui o cara tipo típico programa policial que você vê você vê ali que ali é uma exploração de um sofrimento e uma série de violações de direitos humanos que é só porque eles tão querendo produzir aquele momento tipo olha aí o bandido o vagabundo o vagabundo tomando o que merece alguém tá falando o que é aí chega lá assim isso aí tem que encher de porrada mesmo isso aí não sei o que e fica fazendo uma incitação a mais crimes sendo cometidos comemorando morte de bandido e coisa assim esse tipo de coisa eu não vejo essa glorificação sabe da polícia contra o bandido eu não vejo nesse podcast true crime muitas vezes eu vejo nos podcasts true crime exatamente o contrário um espaço de reflexão sobre o crime em que se critica erros que a polícia cometeu você não vai ver cometendo sabe assim mas quais são as provas que você tem contra esses caras aí que vocês estão aí prendendo não mas que mostra ali e tudo então na minha opinião pelo menos eu acho que a gente pode utilizar essa cultura true crime eu espero não estar errado a gente só vai ver esse efeito disso no futuro mas eu acho que a gente pode usar esse fenômeno true crime esse interesse por true crime que existe pra fazer uma reflexão sobre nós mesmos eu defendo muito isso eu acho que a gente pode usar esse interesse público no true crime que é uma coisa que existe a gente não vai conseguir lutar contra isso mas a gente pode usar isso a nosso favor sempre promovendo a seguinte reflexão como que nós como sociedade permitimos que isso acontecesse que as coisas chegassem nesse ponto e o que a gente consegue fazer pra evitar que cheguem nesse ponto eu acho que a gente precisa estudar nossos crimes a gente precisa falar sobre crimes a gente precisa saber falar sobre crimes e vai ter pessoas que vão falar disso melhor a gente vai falar disso pior o que eu sei é que a maneira como foi feita na imprensa brasileira até os dias de hoje está errada isso eu posso garantir e vai desde casos de crimes horrorosos como o caso Evandro e vai até grandes casos de corrupção como Lava Jato sabe não tem a imprensa não consegue acertar a grande imprensa não consegue acertar a maneira como o tom de falar de crimes ela não sabe abordar sei lá mensurar a diferença que tem um peso de uma declaração de um promotor do Ministério Público ou um procurador com um advogado de defesa eles botam assim na mesma página como se fossem coisas iguais e velho não é não é a palavra do promotor sabe a gente deu o espaço para o defensor falar mas ele não quis falar nada enquanto não tivesse alto o processo o cara parece mentiroso ah tá defendendo um bandido claro que não vai querer falar nada agora não quer se comprometer mas porra mas peraí eu sou eu sou muito radical nesse ponto eu acho que da Atena se que era Júnior esse programa tinha que ser proibidos ah liberdade de imprensa liberdade de imprensa foda-se sabe usaram e abusaram liberdade de imprensa o Brasil só se tornou um país pior em questão de segurança pública sabe a gente não melhora a gente não melhora a gente não melhora em questão de inteligência não melhora em questão de aparato policial a gente ainda tem brigas muito sérias sobre segurança pública e uma população que ainda não sabe qual que é a diferença entre policial militar e policial civil e não tem um brasileiro que acha que o Brasil é um país seguro e tá cheio de programa policial por aí tem alguma coisa errada tem alguma coisa estranha acontecendo eu gostaria de acrescentar também aqui no que o Ivan falou que na medida que esses programas aparecem de true crime no podcast assim como no terror né a forma de produção ela ela pode ir além sabe assim como o caso Evandro em outros podcasts de true crime que vão se dedicar a analisar crimes né sejam essas análises feitas por jornalistas por pessoas da criminologia pessoas do direito qualquer que seja pessoa uma pessoa estudiosa do caso ou não né uma pessoa simplesmente curiosa porque nós sabemos que dentro da malha de podcasts aí nós temos pessoas produzindo N conteúdos bastando uma identificação com o tema uma curiosidade uma necessidade de se ligar a esse tema e falar sobre ele mas que seja um convite também pra escancarar um pouco essa essa natureza humana sabe porque é uma oportunidade da gente levantar o véu dessa dessas questões que vão para além dos crimes né não tô falando que as pessoas tem que justificar ou tá relativizando o crime né ou relativizar exato mas que essa é uma oportunidade pra gente pensar nos nossos próprios julgamentos pensar nas nossas próprias moralidades né e nessas construções narrativas que são feitas e o Ivan falou muito bem sobre a questão da mídia mas não só pela mídia pelos folclores pela cultura local sabe como essas histórias vão sendo construídas ao longo dos anos e aí o que ela falou foram sedimentadas ao longo dos anos mas que tem muitas camadas né quando eu penso em sedimentos eu penso em camadas camadas de sedimentos né então essas histórias elas têm camadas só que pra gente descobrir essas camadas às vezes a gente tem que se dedicar também a raspar essas partes né que estão contaminadas pela moralidade pelos julgamentos pela má administração ou má condução de um processo né pra gente conseguir saber exatamente o que que leva um crime desse sabe às vezes pode ser só a psicopatia de uma pessoa pode pode e assim é aquele famoso não concordo mas entendo né então ai o que que levou essa pessoa a psicopatia não isso são outros 500 a pessoa pode simplesmente ter nascido assim mas quando um crime ele se desdobra numa situação como essa de inúmeros erros e construções da mídia e as coisas como vão adquirindo tantas outras formas e vão ficando fora de controle isso é legal isso é muito legal da gente trabalhar dentro de um podcast por exemplo isso inclusive é um é o debate-chave daquela série da Netflix o Mindhunters né você vê por exemplo o preconceito da própria polícia e não entender que um pesquisador que vai se dedicar a vida dessas pessoas e entender essas pessoas ela não está defendendo essas pessoas ela está trazendo para a luz e mostrando que isso é um ser humano que em algum momento quebrou vou colocar se desviou por falta de palavra melhor né mas seja ele por natureza biológica seja ele por natureza comportamental até mesmo cultural se tornou e como esse discurso muitas vezes de maneira muito rasteira é utilizado para falar lá está defendendo o bandido quem entendeu o bandido mas o cara ele cometeu o crime cara ele precisa de um julgamento justo o que foi feito depois do crime do caso Evandro foi o cometimento de mais crimes foi resolver um assassinato com tortura com acusação falsa com perseguição apedrejamento destruição de reputação é tudo gente é tudo crime e não foi pego o cara e como o Ivan falou esse cara provavelmente continuou cometendo crimes então além de você ter feito além de você ser um você que defende ou você que de fato foi lá e fez ter sido um criminoso você só fez com que o verdadeiro enfim o que iniciou tudo escapou então tipo assim eu não deixo de entender um pai um familiar do Evandro de não falar mais sobre o caso sabe porque você só teve isso você só teve esse tipo de coisa e precisa de um debate muito maduro e muito sério que muitas vezes tem até pessoa que é inocente vou relativizar aqui até vou entender a inocência da pessoa que relativiza a tortura o meu problema geralmente o meu problema está aí mas o meu problema maior está no cara que se utiliza desse recurso ou para se promover ou então para que de fato construir às vezes até uma carreira em cima disso no afã de acabar com o crime ele comete mais o crime se multiplica o crime ocorre e nada acontece do tipo olha só como é que eu sou o amoral aqui da história toda olha só como eu sou elevado e eu estou aqui falando tipo assim estou aqui porque tem que matar mesmo o cara e vai lá e mata o cara errado e aí quem é que vai resolver essa história eu queria me defender porque eu fui chamada de sommelier de true crime eu preciso explicar porque não tem defesa não tem defesa não eu não quis atacar se eu falei fui eu que falei foi na boa das intenções não relaxa é porque as pessoas acham que por eu gostar de true crime eu sou uma pessoa que meu Deus é o sangue eu gosto de ver as pessoas morrendo e etc mas primeiro tudo que eu consumo eu consumo com consciência tá então eu tenho a responsabilidade com é direcionada com os produtos que eu consumo eu não consumo qualquer coisa só porque é sensacionalista só porque é legal só porque todo mundo tá falando você entendeu eu tenho uma avaliação muito crítica das coisas que eu consumo tanto que depois de Game of Thrones eu não consumo mais nada americano entendeu brincadeira mas mas eu evito eu tento olhar para outras culturas eu tento aprender sobre outras culturas porque exatamente por isso entendeu a gente acaba a gente é criado com espécies de preconceitos que a gente precisa quebrar eles conforme a gente vai amadurecendo certo e isso tá diretamente relacionado com o consumo que a gente faz nas nossas mídias e toda vez que eu consumo o true crime ele é como uma forma de conscientização para comportamento de pessoas situações que acontecem e elas tomam rumos absurdos como que você resolve quais são as melhores decisões consumir true crime me traz para um lado mais real da vida eu mexo com números eu mexo com coisas que eu não vejo você entendeu eu vou para a sala de aula tentar enfiar na cabeça do meu aluno que elétrons existem e são a regra a regra que ele precisa viver só que ele nunca vai ver você entendeu então eu preciso de alguma coisa que me traga que me traga esse sentimento de que realmente fure minha bolha entendeu de que eu saia dessa zona de conforto e entenda que as coisas não são lindas e maravilhosas e que eu preciso ter a consciência né que é basicamente o que o caso Evandro traz para a gente que é consciência conscientização dessas coisas então eu não sou só familiar de true crime consumo qualquer coisa direciono bastante por isso que eu gosto muito dos casos de missing person porque elas estão ali falando olha a gente não está aqui querendo ganhar alguma coisa em cima essa pessoa está desaparecida a gente precisa lembrar dela ela existiu pessoas sentem falta delas e a gente precisa achar a pessoa que fez isso entendeu e outra coisa também né não estou criticando os podcasts de true crime não é só para tipo assim para oferecer oportunidade já que tem tantos nascendo de olhar para isso e só não se deixar levar pelo afan da coisa também né e mais do que qualquer coisa até reiterando o que a Jay falou assim cara zero problema em quem curte tem até amigos que são brincadeira zero problema pelo contrário eu confio muito mais em alguém que gosta de filme de terror do que alguém que não gosta porque eu sei que a pessoa ali sabe colocar para fora umas paradas saca eu tenho medo daquela galera que fala que não gosta porque tipo o que essa galera está escolhendo debaixo do tapete é que às vezes é o terror da coisa toda quero somar isso aí também porque realmente a gente tem até amigos que fazem podcast de true crime gostamos deles e participamos ninguém aqui é teu pai quem tem fio barbado é camarão você faz o que você consome eu deixo de consumir se você está pagando por ele com teu dinheiro é problema teu não é essa não mas é realmente cara fazer a proposta que aqui no Mundo Freak então a gente tem feito ultimamente de trazer alguma reflexão para cima disso eu sempre falo quando eu estou conversando com a galera e tal alguém fala do Mundo Freak que tem uma coisa muito doida a gente começou para falar sobre casos insólits sobre essas coisas bizarras da realidade e tal e não, estamos aqui defendendo vacina falando que o anão é uma merda a terra não é plana tá ligado? a gente está aqui fazendo um serviço social também para a galera vocês acabaram com tudo fio vocês acabaram com tudo essa porra porque a gente queria só falar só brincar só dar risada só falar dos breguetes das magias e dos negócios não, tem que defender essa bandeira porque precisa tem que ser o He-Man no final de episódio sempre tem que ter o He-Man pergunta dos ouvintes aqui que eu falei que a gente ia gravar o episódio sobre o Caso Evandro como não foi live por causa dos spoilers dos últimos episódios até porque vocês são um bando de fofoqueiro então não não liberei vocês de escutar maus aí desculpa aí vamos lá Mariana perguntou da questão do envolvimento emocional só que acho que a gente abordou bastante aqui a Maria Confort perguntou inclusive beijo aí pra Maria queria saber como foi o processo de lidar diretamente com pessoas envolvidas no caso a gente falou um pouquinho que tem tá, falou do preconceito religioso dentro disso tá, eu acho que você falou bastante disso também de como criar métodos pra não afastar o entrevistado acho que você falou isso da maneira como você falou que você não tava você tava sendo bem isento que você não tava querendo culpar ninguém e tal você citou um pouquinho mas ela citou aqui do preconceito religioso e foi algo que a gente não debateu porque a gente já falou bastante disso no mundo frico em diversas maneiras a gente tem o nosso episódio sobre satanismo se eu não me engano é o 166 e a gente teve um episódio anterior algumas semanas atrás sobre satanic panic que a gente fala sobre pânico moral 311 olha aí, obrigado Aline já tá contratada a gente falou bastante sobre o caso mas eu acho que a gente esgotou tanto esse assunto mas acho que é sempre bom lembrar que enfim, né foi o único motor de pressionar esses caras foi isso tipo é você aliar o conceito de estranho misterioso de alguém novo chegando na cidade que ninguém conhece com uma religião estranha que essa religião aí que eu não sei hoje em dia tá até um pouco mais popular mas na época que é Umbanda que é Exu inclusive acho que graças a esse caso infelizmente o nome do Exu ficou tão associado com um demônio acho que se gera provavelmente já era associado antes mas com certeza popularizou porque por ser uma religião mega periférica do sudeste provavelmente muitas pessoas não sabiam mas deu projeção nacional acho que é importante lembrar você quer falar alguma coisa sobre isso é assim tem camadas disso tá e a maioria eu não tenho como pra cada uma delas alguém precisaria fazer uma tese de doutorado com pesquisa de campo pra poder verificar mas eu vou falar algumas impressões que eu tenho tá primeiro porque satanic panic existe a gente já fez um episódio sobre isso eu acho que foi um caso de pânico satânico ali dentro mas assim a gente tem que ver que existe um cenário que permite o pânico satânico aparecer tá então por exemplo início da década de 90 é um momento que as igrejas neopentecostais no Brasil estão começando a ganhar força tanto que vocês devem lembrar da famosa treta Globo vs Record com o pastor chutando santa a Globo em cima disso daí mostrando olha como é que os pastores são treinados pra tirar dinheiro dos fiéis tem um momento que o Collor começa a cair em popularidade daí começam a falar que ele faz trabalhos na casa da Dinda e que daí ele teria sacrifício de animais e daí já começa a entrar a história de sacrifício humano muitas vezes porque daí alguém lembra lá na década de 70 o filme Bebê de Rosemary com pessoas poderosas que fazem parte de um culto satânico que sacrificam não sei o que pessoas então assim são várias coisinhas de cultura pop e de movimentos em torno que vão entrando e por que eu citei as igrejas neopentecostais porque parte da questão da visão espiritual que alguma dessas igrejas tem é de que os cultos afro-brasileiros eles são manifestações demoníacas isso não se mantém apenas para cultos afro-brasileiros tá se você for fundo e cutucar o pessoal dessas igrejas muitas vezes vão falar que inclusive consideram a igreja católica como do demônio também sim santos católicos o pessoal fala muito de santo católico é que hoje perdeu um pouco da força desse discurso porque alguns se aliaram mas durante muito tempo anos 90 então santo católico é demônio você tá rezando pro demônio exato idolatria questão de e a igreja católica não eu tô dizendo assim existem livros de algumas correntes evangélicas mais radicais que vão falar que a igreja católica é a igreja do diabo sabe que o papa é um emissário do demônio tudo assim que existe cultos demônicos por trás então assim isso não são e eu não tô falando de teorias que são assim super obscuras eu tô falando de teorias que na década de 90 eram meio que a mainstream todo mundo conhecia nesses círculos você tem por exemplo também em 90 eu tô até até abri aqui a data a página da wikipedia certinha mas vocês podem procurar depois a página da wikipedia chamada sobre a minissérie ilha das bruxas que ela foi de 4 de março a 28 de março de 1991 passou na rede manchete e lá fala sobre bruxas que moram numa ilha e matam crianças em rituais em rituais satânicos é uma mistura de várias coisas e essa série fez um essa minissérie fez um certo sucesso também então tudo isso vai se juntando num imaginário sabe que do tipo ok pessoas poderosas de política muitos são satanistas satanistas assassinam crianças muito delas tem vidas normais como vão pra igreja católica como a Celina Baggio ia e você vai ter dentro desse caldeirão você tem essas cidades secretas que matam crianças e que você vai ver que essas coisas que mexem com o Exu por exemplo deve ser coisa demoníaca então é uma mistura de vários pontos assim que vão juntando e que na cabeça aquelas pessoas fazem todo sentido e daí aparece acontece um crime horrível daquele e as pessoas apelam pra ignorância ao invés de investigar o que aconteceu de verdade os episódios que eu falo dos outros suspeitos por exemplo você tinha pessoas lá que eram anos-luz mais suspeitas do que qualquer membro da família Baggio anos-luz mais suspeitos então anos-luz é uma medida de distância mas como eu estou fazendo uma metáfora Jay meu Deus me senti ofendida novamente mas muito obrigada por ter se corrigido aqui ok obrigado mas é só uma metáfora então nesse ponto assim existe um preconceito religioso ao mesmo tempo que é muito difícil você pensar qual que é o aspecto sabe você vai ver que ele é um fenômeno muito mais complexo ali naquele momento religião como um todo sabe se você for ver um pai de santo chegando numa cidadezinha litorânea pequena do litoral do Rio de Janeiro na década de 90 vai ser completamente diferente de Guaratuba que vai ser diferente em outro lugar no mundo então os meus elementos vão trazer fenômenos diferentes tá e tem uma coisa que é muito curiosa que também fica a dica aí para os antropólogos de plantão na década de 90 no Paraná eu posso dizer eu não sei dizer em outros lugares mas houve uma um certo momento de apropriação dos ritos afro-brasileiros por uma certa classe média branca alta etc tá eu não sei como isso em outros lugares eu lembro que uma vez eu conversei em off com o Orlando Calheiros ele me falou que no Rio de Janeiro meio que rolou isso também que inclusive tem indícios de que isso já acontecia na ditadura militar do tipo assim muitos militares de alta patente iam para centros espíritas afro-brasileiros isso era meio um tabu ninguém falava mas todo mundo ia então existe alguma coisa assim que tipo todo aquele negócio todo mundo ia no terreiro mas ninguém podia admitir publicamente tá é curioso isso que eu acho que fala muito a religiosidade brasileira também disso essa coisa eu sou católico e vou no centro espírita esse sincretismo brasileiro que o Keller que fez ciência da religião também sabe que a gente estuda muito lá na PUC de São Paulo mas é existem veja o que eu tô querendo dizer houve sempre conceito religioso mas não é tão simples assim como se pensa eu acho que ele é muito mais complexo tem muito mais fácil do que a gente consegue pensar vamos lá Alexandre Soares se acontecesse hoje você acha que seria diferente? eu acho que sim eu acho que o tratamento da imprensa seria diferente por exemplo se você recebesse uma fita daquela eu acho que você já tem jornalistas mais bem treinados pra esse tipo de coisa eu acho que as pessoas não cairiam tão fácil no questão do rito satânico e eu digo isso com base no caso que aconteceu de Novo Hamburgo foi quatro anos atrás se eu bem me lembro não 2018 2018 dois anos atrás que teve aquele delegado que prendeu uns caras de um templo luciferiano satânico sei lá que tinha em Novo Hamburgo que de fato esses eram satanistas mas não só que o cara é criança exatamente que satanista não faz isso gente exatamente os caras eram de fato satanistas eles tinham de fato um templo satânico e por causa disso foram presos o delegado eu lembro que na época eu tava enchendo o saco da galera de tipo gente se tiver alguém de Novo Hamburgo que é jornalista por favor entre em contato comigo daí o pessoal entra em contato daí eu pedia pelo amor de Deus pressiona esse delegado na próxima coletiva pra ver como é que o cara chegou nesses caras eu tenho certeza que não fui eu o responsável disso mas algum jornalista abençoado foi lá e ficou enchendo o saco daí o delegado abriu a boca e falou não dois profetas da nossa igreja tiveram uma visão e e que dos caras dos crianças sendo mortas no dentro do templo e daí com base nisso nós efetuamos as prisões uma maluquice eu queria ter visto o pedido de prisão que eles mandaram pra juíza assim sabe com o que que eles basearam aquilo ou pro juiz sei lá tô com juíza na cabeça por causa do caso do Evandro obviamente mas é eu queria muito ter visto o pedido de prisão temporária que fizeram pros caras porque sim confia confia tá escrito confia no pai que o inimigo cai e o que que aconteceu saiu recentemente acho que foi essa semana o delegado foi preso foi condenado a ser preso por causa por conta da maneira como ele foi colocado então veja tô dizendo que isso não acontece ainda de forma alguma acho que é perfeitamente possível acontecer novos casos evandos assim só que a repercussão do caso naquelas condições foi tão grande que teria uma presença midiática muito expressiva especialmente se a filha e a mulher do prefeito fossem presas especialmente se fosse entregue uma fita daquelas tá então assim naquela se os eventos que aconteceram naquela época acontecessem hoje eu quero acreditar que nós teríamos mais seguranças jurídicas e uma imprensa melhor treinada pra lidar com esse assunto eu acho que no mínimo no mínimo pra torturar a mulher do prefeito e a filha do prefeito a galera ia segurar a mão sabe assim pra torturar pessoas no poder é muito um vício do fim da ditadura sabe qualquer coisa que eu fizer tá tudo certo assim era muito um vício disso exatamente e como são brancos agora acho que o pessoal seguraria seguraria a marimba aí se dependendo aí da região do CEP isso aí continua acontecendo né tem o CPF sendo cancelado o Tauan ele pergunta o seguinte Diógenes entrou em contato novamente pedindo direito de resposta com os últimos episódios como é que tá o teu contato com os membros assim do caso em si depois dos episódios não Diógenes nunca mais entrou em contato eu sei que ele fez alguns comentários lá no episódio 25 das fitas tentando justificar falando que aquelas fitas já eram conhecidas tal não sei eu chego a ler isso é público eu chego a ler aqui no episódio 25 o depoimento de um jornalista que falou que em 92 chegou no policial militar por intermédio do Diógenes que esse policial mostrou essas fitas pro jornalista a fita do Leandro Boss em específico não sei se é a fita inteira que é o trechinho que eu passo então assim pode ser que o Diógenes realmente ouvisse aquelas fitas eu não posso dar muitos os detalhes mas eu acho que o Diógenes não tinha noção daquelas fitas todas eu tenho elementos que eu não posso revelar que me levam a crer que o Diógenes realmente não tinha noção daquelas fitas todas eu posso estar errado mas assim na cabeça do Diógenes aquelas fitas inclusive são as mesmas do processo eu acho que ele não entendeu ou não quer entender eu acho que ele nunca parou pra ouvir a fita com calma eu vou dar um uma história de bastidor assim que aconteceu há muito tempo já eu não vou citar quem foi mas era um membro da família Caetano família Caetano até hoje acho que foram os sete não tem discussão não vão ouvir podcast não vão ouvir série da Globo não vão fazer porra nenhuma eles acham que foram os sete e eu lembro muito bem de eu perguntando pra essa pessoa mas você acha que foram eles mesmo? era um momento que a pessoa podia ser sincera comigo e ela sabia e ela disse assim olha a gente ouviu as fitas foi essa a resposta da pessoa então assim as fitas que eles ouviram eram o suficiente pra saber que aquelas pessoas eram culpadas a gente tá falando de pessoas que são muito simples e que na cabeça delas é inadmissível que alguém minta estando sob tortura ou não na cabeça das pessoas provavelmente tem uma idealização que tipo não eu posso estar sendo torturado mas eu jamais vou mentir eu jamais vou falar tal coisa e a pessoa não tem noção sem contar que eles querem um fechamento também né é bom você ter algum fechamento da história né tá tudo bem eles precisam né eles precisam que aquilo seja finalizado morto e enterrado né é que nem o João Bosse querendo acreditar que o menino Diogo lá era o filho dele o Leandro e não era né então não tinha então eu não tenho como julgar essas pessoas de novo assim sabe então é o Diogo não entrou mais em contato eu tenho contato com a Celina com a Beatriz eu tenho contato com outras pessoas também dos acusados que eu prefiro não falar isso é um bom momento pra falar o seguinte muita gente diz assim mas Ivan por que você não fala pra gente quanto tempo que eles ficaram presos fala tempo não sei o que como é que eles estão hoje essas pessoas querem viver as suas vidas e esquece deixar isso pro passado pouquíssimas falam sobre isso tem todo um debate sobre direito de esquecimento que tal que eu não vou nem entrar pesquise no Google estrena a diferença da discussão no Brasil pra lá fora que são discussões diferentes só que tem uma questão muito curiosa porque assim é público saber quanto tempo as pessoas ficaram presas isso qualquer pessoa poderia saber não seria um problema só que tem uma coisa que é muito engraçada sobre a questão de direito é uma pergunta que se você perguntar pros caras que foram presos eles não sabem responder porque começa a pergunta assim o que você tá entendendo por ser preso você tá entendendo o período de prisão temporária depois de prisão preventiva você tá contando que o tempo que eu tive um habeas corpus e consegui fazer prisão domiciliar foi prisão e quando eu consegui regime aberto eu estava preso você tá entendendo que depois da minha condenação que eu fico um tempo preso e sou libertado eu sou preso em regime fechado daí eu sou liberto por sei lá porque eu já cumpri tantos terços da pena tanto tempo da pena e daí eu posso conseguir liberação você tá entendendo que eu cumpri esses tantos anos que eu fui condenado ou você tá achando que eu não cumpri o suficiente então é muito complicado você falar assim fulano foi condenado a tantos anos ficou tantos anos preso e foi libertado por tantos eu prefiro nem fazer isso porque eu acho precisa de um todo um podcast só pra explicar o cálculo então eu digo a métrica então assim eu digo cara foram condenados tiveram as suas vidas acabadas e é ponto e muitos não querem viver suas vidas esquecer isso eu espero que muitos deles agora queiram que a verdade seja dita mas tem alguns entendam isso é direito deles tem uns que não querem mais saber dessa história e que mesmo sabendo dessas fitas que eu achei não querem mais a Beatriz e a Celina tem uma postura completamente diferente elas falam não a gente é inocente isso desde a primeira vez que eu falei com elas qualquer entrevista que vocês acharem delas de 92 93 você vai ver a mesma coisa elas falando nós somos inocentes nós vamos provar que somos inocentes sempre falaram isso sempre falaram e nesse ponto ao meu ver eu acho que a Beatriz às vezes se expõe demais na internet principalmente já falei isso pra ela assim eu disse assim ó Beatriz eu acho que às vezes você se expõe demais e isso joga contra você eu acho que às vezes você as pessoas até acreditam que você é inocente mas é por causa de uma briga ou de um detalhe de muita exposição isso joga contra você eu acho que por exemplo elas ficarem falando que não acreditam que o corpo é do Evandro joga contra elas que foi uma tese de defesa que você acredita no contrário que você demonstra que cita as evidências e tal e que faz todo sentido mas que sei lá mas é a cabeça delas é a vida delas eu não tenho como julgar a história delas eu só contei uma parte exato eu arriscaria dizer que esse cálculo e essa percepção de quanto tempo falta de quanto tempo ela é complicada inclusive para as pessoas do direito imagina para quem não é que não tem esse contato mais denso com o processo que não é alfabetizado nisso o Ivan falando ali eu só pensando fazendo os cálculos fazendo cálculo de prescrição coisa que inclusive é difícil para a gente às vezes isso aí mandar um abraço aqui para a Drika para o Igor para a Mayra que eu falei aqui para o Matheus tem muita gente falando de coisas que a gente já falou a gente citando o gênero de true crime o Caio Caio San abraço para você o Michel Pompeo o Michel pergunta uma coisa muito interessante queria saber e são duas últimas perguntas queria perguntar se ele sabe se o podcast ter algum impacto legal no caso se vão abrir as investigações eu lembro que conversando com você você teve a preocupação de esperar o caso ser fechado eu acho que o crime já até prescreveu eu acho que isso aí já morreu mas o que você acha? o crime não será reaberto do Evandro eu vou falar o que eu acho que vai acontecer tá bom? se eu fosse o senhor do universo e mandasse que pudesse tomar as medidas aqui assim tivesse qualquer poder de decisão eu enxergo o seguinte caminho e aqui é o momento assim que você corta essa minha fala pra posteridade e me cobra daqui a uns 10 anos pra ver o que aconteceu porque essas coisas são lentas eita rapaz é o famoso o famoso envelheceu mal depois é exato eu espero que não envelheça mal se fosse um mundo justo e as coisas corressem da maneira como deveriam eu faria o seguinte e daí isso envolveria o esforço de várias pessoas primeiro eu sei que tá havendo um esforço de advogados de uma equipe de advogados pra montar uma revisão criminal pela Zabage eu não sei se os outros vão querer entrar nessa também o que vai fazer uma revisão criminal? vai tentar montar uma reparação do Estado em cima disso eu acho que só pedir revisão criminal em cima das prisões e tudo né eu acho que só pedir revisão criminal não é suficiente fosse eu eu ia pedir tribunal internacional eu ia pra alguma corte internacional eu acho que elas têm condenar o Estado eu faria isso acho que elas têm total porque assim cara revisão criminal no Brasil é muito difícil é beira o impossível eu já ouvi pessoas que trabalham assim com revisão criminal pra tentar mostrar a inocência das pessoas e eles dizem cara o sistema brasileiro ele exige quase que você crie uma prova de inocência assim e a prova de inocência aqui pode ser literalmente que o sei lá o Tribunal de Justiça do Paraná ouça as fitas de confissão e diga elas terem sido torturadas não significa que são inocentes sabe que era uma coisa que a gente tava puto antes pode ser que literalmente o Tribunal de Justiça do Paraná chegue a uma conclusão dessa tendo em vista que o caso da Mariana Ferre que a gente não cita que tá tudo recente pra gente né tipo foi achado tudo e quase tudo né porque só não teve o toque psicológico porque foi feito três dias depois mas tava tudo lá e enfim né é isso aí gente então assim isso pode acontecer então assim eu iria pra uma corte internacional também pra ter uma segunda um segundo caminho o caso Evandro em si não pode ser reaberto porque ele já prescreveu literalmente o que eu quero dizer com isso que literalmente se amanhã alguém chegar e dizer fui eu que matei o Evandro ele foi assim assim assado e eu tenho inclusive como provar que fui eu essa pessoa não vai ser presa não vai ser indiciado não vai ser nada alguém vai dizer eu matei e foi isso tá só que e aqui que por que que eu acho que isso nunca vai acontecer porque existe um caso aberto ainda que é o caso do Leandro Bossi e nesse caso tá como ele é um caso que está aberto ainda por mais que assim também teria prescrição de crime e tudo eu não entra numa área meio cinzenta do tipo porque o cara pode ser no mínimo acusado de sequestro condenado preso tal sabe pode dar um problema e eu acho que os dois casos são relacionados então se eu tiver certo e os casos são relacionados e também tem o caso da alçada de menina que esse tem um desdobramento acontecendo que eu não posso falar ainda mas assim tem coisas de bastidores andando mas assim tudo isso é lento pra caralho demora sabe então assim por isso que eu tô falando pra aqui 10 anos se tem alguma novidade teu filho vai cuidar disso aí fica tranquilo ele vai fazer o caso o pós-caso Evandro mas assim se por exemplo vamos dizer que assim se organize o caso do alçado da menina o caso do boss ainda tá andando eu acho que ali pode ser um caminho pra chegar no Evandro sabe é uma impressão que eu tenho então assim eu acho que um caminho pra tentar achar uma resposta pro caso Evandro seria via Leandro Boss e via alçada de menina encontrada fora isso não não esperem grandes coisas não vai ser reaberto não vai ter nada disso e inclusive pode ter certeza que a maioria da família Ramos Caetano vai querer que o caso fique como tá não vai ter nada disso não condeno Maria Cecília Gatti ela perguntou queria perguntar se tem contato com a Celina Beatriz acho que a gente também já respondeu isso e se percebe o grau de importância que teve na vida tipo assim deixa eu fazer uma única pergunta se você já parou pra perceber que Ivan eu acho que sim em algum momento última pergunta que é pra encerrar mesmo você chegou a perceber o ponto em que você mudaria a vida dessas pessoas em algum ponto qual foi esse ponto assim que tu putz vou mudar algo na história assim pelo menos na história dessas pessoas com as fitas do episódio 25 ali foi o ponto sabe eu sabia que o podcast ia ter um certo sucesso eu não vou fazer falsa modéstia aqui sabe tipo não eu sabia que o podcast ia ter um certo sucesso porque assim a história é muito ela tem um apelo muito foda né bruxaria criança que desapareceu eu acho que aqueles arco dos seis primeiros episódios eu acho que é uma das melhores coisas que eu já fiz na vida assim sabe do falso Leandro vindo e eu acho que o episódio 10 ele é muito marcante então tem alguns momentos assim que são muito fortes e que eu sabia que era era um bom material narrativo jornalístico de entretenimento eu sabia tudo isso nunca nunca tinha sido tentado fazer uma história de mistério engajadora com tantos elementos tão malucos assim no Brasil ainda em formato podcast eu arrisco dizer até que assim sabe talvez alguma experiência de novela do tipo quem matou o Deth Reutman novela sabe aquela próxima vítima porque cara mistério é um negócio muito legal assim agora com sabe linha direta do PC Farias tem essas coisas assim que aparecem então eu acho que tem algumas coisas assim que pegam que são falando de grande mídia tal agora como mídia independente eu acho que eu sabia que o Caso Evandro ia ter um apelo assim forte uma coisa é eu saber outra coisa é eu viver isso então eu sempre me surpreendo com a quantidade de gente querendo me entrevistar isso daí eu acho tipo TCC sendo inscritos e tal ainda acho isso tudo muito louco mas eu chegou uma hora assim que na minha pesquisa assim cara eu só vou contar a história do processo e tá bom eu não vou conseguir avançar mais do que isso eu acho que já vai ser um puta trabalho sabe já vai eu vou deixar isso aqui sempre me contentei eu vou deixar isso aqui pra estudante de jornalismo e de direito vou deixar tudo montado e quem sabe um dia no futuro coisas novas apareçam e eu vou ter organizado essa história de uma maneira que vai ser compreensível as fitas mudam isso as fitas mudam isso num ponto seguinte se outra pessoa encontrasse essa fita no futuro se ela não tivesse o grau de conhecimento do Caso Evandro que eu tenho essa pessoa não ela provavelmente jogaria fora as fitas é muito doido pensar isso não ia nem perceber que ela é diferente né não e ela dizia assim ah pelo jeito aqui tô ouvindo uma fita aqui de um policial de alguns policiais entrevistando alguns bandidos né interrogando alguns bandidos os caras tão confessando e acabou e é isso sabe então eu lembro que fulano de fulano de fulano era meio acho que era policial então deve ter uma relação aqui e termina assim eu ouvi eu recebi as fitas no momento certo que eu tava com o caso muito na cabeça eu sabia todos então eu soube ver aquelas fitas e entender se você pensar que ficou dois anos dois, três anos atrasado que teve que parar no meio do caminho pra ler processo e tal cara foi parece que foi o encaixe perfeito né é foi se eu tivesse conseguido essas fitas em 2015 16 eu ia provavelmente esquecer que elas existiam ai meu Deus é muito maluco é muito maluco sabe quantas vezes que isso não acontece com tantas pessoas então eu recebi essas fitas no momento certo tem muito material bruto de entrevista que eu fiz talvez eu esteja exagerando aqui mas eu acho que só de entrevista que eu fiz que eu não usei um minuto eu devo ter pelo menos umas 20 horas de pessoas que viveram esse caso e que eu não vou usar nunca esses áudios porque eu tenho os áudios dos júris que eu acho que são muito melhores são muito mais precisos né entrevistas que eu fiz muitos anos depois a memória da pessoa não tá tão boa mas eu tenho aqui muito material bruto inédito assim que não agrega muita coisa que é interessante importante fez parte do meu processo mas eu tenho muito material que eu não fui usar nunca será usado as fitas essas fitas se eu tivesse conseguido elas muito cedo talvez elas entrassem nesse balaio então é muito maluco pensar isso muito bom tem uma coisa que a gente não falou para o ouvinte mas o método do Ivão assim é desesperador saca o cara ele transcrevia todos os áudios e tem uma timeline e a parede está rabiscada e cheia de post-it e organiza isso é um bagulho que eu olhar e falo mano você é doido aí a Anny postava a foto da mesa cheia de fita cassete umas caixas véias bagulho embolorado e é de uma loucura assim sem tamanho quando a gente vai fazer alguma coisa a gente grava fala isso aqui põe aqui vai ali e tal não ele tem todo um método e na faixa do tempo está descrito também ele tem o tempo lá a palavra ele descrevia o que o cara estava falando então dá para você ler o bagulho que é para ele dar o alt e procurar é de uma doideira assim sem tamanho mas é que eu preciso ser muito organizado assim porque senão eu me perco depois porque isso tem muito a ver com o lance lá de só poder trabalhar nas férias porque eu trabalhava dezembro, janeiro, fevereiro foda daí março começam as aulas final de fevereiro início de março daí cara eu ficava 4 ou 5 meses sem mexer naquilo e daí quando eu volto a mexer com aquilo em julho eu tenho que estar num ponto que as coisas estão tão bem catalogadas que eu pego rápido o ritmo de novo então é eu preciso ser meio meio freaky nisso aí porque senão não vai meio rapaz meio olha de novo as fotos aí bichão que meio é mas não tem gente cara eu não sei se vocês viram aquele filme com o Mark Ruffalo que o cara ele pega lá ele é um advogado spotlight? não, não também é muito bom é o do cigarro? é o da indústria farmacêutica? não da indústria de o Hulk? não é o do agrotóxico? não? do agrotóxico não é exatamente do agrotóxico que ele está falando se eu falar a palavra-chave eu dou um puta spoiler aqui porque parte dele é ele descobrindo o que é a parada mas ele está trabalhando ele é um advogado para grandes companhias químicas né e daí ele começa a pegar uma causa lá e é uma história baseada em fatos reais ou seja, tudo inventado mas as pessoas existem fizeram coisas parecidas com aquelas que aparecem na tela é você vê lá uma hora uma cena assim que eu até assistindo com a Anny eu disse cara me identifico pra caralho que ele pediu assim uns documentos da empresa química e os caras trouxeram assim tipo uma sala de caixa tipo assim ó ah você quer o nosso documento? nem entregou assim tipo tudo que os caras tinham assim caixas, caixas, caixas e o cara falou e disse bom, o jeito é ler né daí ele começou lá dera post-it pra tudo que é lá eu me lembrei agora daquele outro filme com o Adam Driver é esse o nome dele? é sim o Star Wars sabe esse é muito bom o do Report lindíssimo que também é esse bagulho aí que você fica mano caraca sabe tipo ah eu tô analisando aqui não sei quantos anos aqui de investigação de tortura de blá blá eu quando quando eu ouvia você falando nos episódios de outros podcasts eu falava olha lá o Ivan tá igual o Adam Driver lá analisando aquela bagulheira lá cheia de papel riscado riscado de preto porque tem coisa que enfim deve ter tido coisa não sei se aconteceu com você mas tem parte do processo que é sigiloso que a gente não consegue ter acesso só se for advogado do caso ou então tem que ter uma autorização judicial pra explicar porquê e tudo mais aí você recebe às vezes um processo todo picado assim você tem que fazer tem que ter uma bola de cristal ali pra fazer uma adivinhação do que que tá faltando pra conseguir ligar os pontos mas isso até eu tava vendo que o fato de ser processo antigo em papel é mais organizado do que no digital eu achava que era o contrário daí uma amiga minha falou assim a nossa amiga Elisa ela falou assim não Ivan é processo digital assim cara às vezes é tudo desorganizado você não sabe como é que se mexe direito daí quando tem essa parte sigilosa piora a minha sorte é que já era tudo público né tem uma parte que é sigilosa que é uma coisinha que daí de novo são os meus limites que eu tenho que impor eu cito no episódio 25 que teve uma escrivã que chegou a dar depoimento dizendo que a juíza sabia de torturas e tudo daí essa escrivã ela tem um problema o processo administrativo contra ela é sigiloso do nível sigiloso que nível só ela teria acesso eu não encontrei ela claramente ela não quer ser encontrada e também eu quando eu cheguei até a perguntar pra um pessoal assim tipo tá mas alguém poderia me vazar isso daí os caras falaram se vazar dá uma merda que você não quer imaginar daí eu falei bom então sendo esse o caso daí tem uma não existe tem uma parte do processo administrativo contra ela que tava anexado como a penso que foi feito com e esse e essa parte que eu tenho e deixei lá só que assim eu não sei qual foi a penalidade dela quanto tempo que durou só tem o início em que ela dá a versão dela as pessoas fazem acusações e tal então é daí de novo assim pô vou ficar falando de uma escrivã percebe como assim tem parte se eu fosse transformar o caso Evandro num filme de duas horas uma hora e meia duas horas você teria que escolher um ângulo do tipo se você poderia fazer um filme inteiro sobre a escrivã que sabe de torturas e quer falar sobre o envelhecimento da juíza e não pode daria um puta filme sim você pode falar e é uma coisinha desse tamanhinho desse tamanhinho fica aí a dica fanfic do caso Evandro olha era que tava faltando fanfic de pesquisa acha um ponto desse e vai segue faz o teu aí é desafio pros alunos do Ivan Mizanzuki do curso de narrativa dele eu não tá é isso gente olha aí se auto declarando gente muito obrigado por todo mundo que ficou aqui Ivan cara agradeço demais o privilégio de fazer um pouquinho que seja parte dessa história pelo menos dessa pós história que eu acho que vai ser tão importante pra gente no futuro sei que tem muita gente que pode não gostar de você pode não gostar da abordagem que você deu pro caso mas eu tenho absoluta certeza que apesar de estar extremamente empoeirado tapão na mesa e jogar toda essa poeira pra cima com toda certeza vai fazer a gente sair talvez um pouco melhor disso tudo eu acho que só isso já é algo a se agradecer então mensagens finais aí se quiser fazer um jabá uma mensagem final pro nosso ouvinte e bom filho aí vai ter muito cocô pra ser limpado nos próximos meses com certeza só queria agradecer eu acho que teve a gente se acompanhou em vários momentos você viu o início disso tudo também eu acho que a gente deve ter tido algumas conversas assim que eu pedi algumas coisas e tem a próxima temporada né que é de Masculados de Altamira eu já convoquei uma parte aí do do mundo freak pra me ajudar aí em umas pesquisas né então acho que eu não deixarei nada público nossa de graça só tem otário nesse mundo freak mesmo vocês estão falando do mesmo mundo freak mas eu gostaria muito de eu já queria agradecer assim que também vocês se manifestaram em querer ajudar e nessas pesquisas específicas que eu tô pedindo que eu não posso revelar muito mas é que vai tornar a história muito interessante e é legal porque pra dar uma noção do tamanho do trabalho pro ouvinte eu basicamente vou passar pra alguns do mundo freak aí umas algo em torno de sei lá uns três ou quatro livros que no total vão dar umas oitocentas páginas em que a gente vai dar uma lida em grupo pra ver qual é a parada e fazer uma contextualização e existe uma grande chance de nada do que a gente discutir entrar no podcast caralho incrível isso rapaz só foi um fico de jasherã boa sorte aí pra vocês ansiosa mas boa sorte pra vocês então eu queria agradecer aí sempre por estar do meu lado e também Andrei Keller Aline também obviamente que por mais que a gente não converse tanto mas eu sei que sempre tá aí no corre do podcast e o Andrei eu quero que eu tenha mais proximidade eu fico muito feliz de ser amigo de vocês e chegar até aqui e cara eu só digo uma coisa vocês não imaginam como eu tô feliz de acabar com isso sabe tipo acabou ah eu imagino eu imagino eu imagino se eu fiquei mais leve quando eu acabei de ouvir eu falei imagina o Ivan que tá nesse negócio faz quatro fucking anos assim saca é muita coisa porra cara uma universidade mas vocês gostaram do final sejam sinceros eu gostei ai eu fiquei destruída muito cara pra quem tá ouvindo assim eu só passei pra vocês o último episódio né tamo sabendo eu lembro de tá editando ele assim e no final quando eu falo a minha última frase e entra a música de crédito eu disse não não vou poder aqui tem que ser só música sabe não tem que ter falado nossa eu adorei o final com a música completa eu não sei se ela foi completa mas ela foi mais longa do que o um beijo na boca gostosa do Felipe Ares eu fiquei ali me deliciando com a música falei gente podia essa música fechou tão bem assim eu achei que eu achei que fechou muito bem Ivan parabéns cara eu sentei pra dar aquela lacrimejada e aquela respirada assim na cozinha tá ligado ai gente eu chorei desculpa eu tava tipo soluçando na minha cama tive que sentar e falar assim não consigo preciso dar uma parada até mandei mensagem tipo André entrei não dá esse final eu parei eu parei também naquela na parte do que era era uma parada uma crítica que eu ia fazer mas depois do final pô eu não entendi a decisão do Ivan que é tipo assim cara porque ninguém tá falando do prefeito na porra dessa série tipo ele deveria ser um personagem central dessa caralha mas ai depois quando tu sabe essa foi a pergunta que todos fizeram o tempo inteiro mas cadê o prefeito cadê o prefeito quando tu sabe puta mano e tipo não tem outro momento não teria outro momento pra falar sobre isso o que você guardou o que você guardou pro final eu achei uma sacada muito inteligente muito poderosa né e achei também uma forma de amarrar tudo assim que que ela é escancarada no início e ela é devolvida no final sabe eu acho que isso é muito digno assim de um de uma história sabe de devolver essa 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 narrativa sabe e a parte da música realmente ela me abraçou assim no final eu achei que você fechou muito bem enfim Ivan eu só tenho a parabenizar aí por esse trabalho porque apesar de quatro fucking anos como diz o Keller é muito bom quando a gente termina um trabalho e a gente curte o o mérito desse trabalho assim tudo que a gente conquistou e tudo que ele alcançou também eu acho que esse trabalho ele não foi só um trabalho mas ele mudou bastante a perspectiva do podcast nacional eu digo como produtora de podcast eu percebi que ele se tornou uma referência para muita gente que veio depois assim como o Serial serviu de referência para muita gente que veio depois eu acho que o seu podcast ele esse é o caso Evandro especificamente ele trouxe um um novo momento para o podcast narrativo documental no Brasil eu acho que ele trouxe uma nova construção narrativa e uma nova forma de se fazer podcast no Brasil que estava faltando e eu acho que é isso que a gente estava precisando mesmo era que um podcast como o seu como esse podcast como essa temporada surgisse para que a gente como produtores e produtoras de podcast conseguíssemos junto com a produção que você fez também alcançar esse reconhecimento que muita gente foi junto com você sabe todo mundo que produz podcast há muito tempo estava precisando de um reconhecimento e eu acho que o seu podcast ele proporcionou isso para muita gente que já está batalhando por essa mídia que a gente gosta tanto e que a gente trabalha para trazer visibilidade perfeito obrigado obrigado fico muito feliz e digo que foi de propósito botar o sobre o prefeito no final também quero deixar isso muito claro que era a Beatriz Abate ficava toda hora também quando é que você vai botar a nossa entrevista quando é que você vai botar a nossa entrevista eu digo eu vou botar no final vai ser um encerramento bonito tadinha confia confia no pai foi aquele momento que me pegou foi muito emocionante tive que parar dei uma conversada com a Ira falei tipo assim quero ela não conseguir pode que a storytelling é complicado é complicado porque ela trabalha muito com texto e tal e eu super entendo também as vezes eu trabalho muito apenas com revisão desenho art então pra mim é mais fácil aí eu conversando com ela contando mais ou menos os meandros de como é que estava o final e tal e tipo pra desabafar mesmo porque tipo sabe quando eu me senti num para-raio porque tipo assim eu precisei colocar aquilo pra fora de alguma forma no meu caso fui explicando pra ela o que estava contando pra alguém porque imagina só nós cinco aqui sabendo como é que seria o final eu não tive como conversar com vocês que eu estava tolado de coisa estava a ira do meu lado aí ele que teve que escutar e vai queimar a pauta exatamente o Andrei o Andrei mandando mensagem e aí você terminou caso que ele estava querendo conversar comigo terminou além de você terminou eu não terminei não eu estava só cobrando mesmo pra ver se estava tudo certo pra gravação ah tá não eu terminei deitada no sofá eu não ouço o podcast só ouvir podcast assim eu ouço podcast fazendo mil e quinhentas coisas e eu ouvi desse jeito eu deitei no sofá só tem um podcast que eu escuto assim que é um podcast bem curtinho que eu escuto nas manhãs de sábado só ficou honrado eu quero só agradecer também pela viagem que foi e eu quero convidar o ouvinte cara que está pegando a gente agora e tal que começou ouvindo no gás e depois deu um tempo também por causa da barriga que o Ivan explicou tenta ouvir essa parada programa pra você ouve sei lá um por dia um a cada dois dias mas tenta ouvir em seguida que você vai ver como é gostoso você perceber a pintura toda se formando assim a pintura toda se formando no site do projeto humano você vai ter lá falando assim olha episódio 1 ao 5 é tal coisa episódio 6 a tal é tal coisa e ali você entende como é que funciona porque é importante perceber que ela é uma peça é uma peça única que foi formada então esse final ele ele corta arestas ele bate umas pontas dois últimos episódios fazem isso muito bem né eu confesso que no episódio no penúltimo 35 você dá uma nova ampliada no começo que eu falei rapaz pra onde você vai no episódio 35 eu também fiquei e deu o que o Ivan tá fazendo volta pelo amor de Deus aí volta aí volta mas aí você vê o domínio também da técnica e do método que você acabou desenvolvendo que eu acho que mereceríamos um material um livro alguma coisa sobre esse método documental tá cara isso é outra dica também isso seria muito bacana a gente ter e por último velho falar que é muito bom acompanhar isso também porque é outro tijolo na história dos podcasts do Brasil tem um tijolo lá atrás que quem viveu sabe que é muito importante na história do podcast brasileiro e tem esse outro tijolão que é o o projeto humanos cara então parabéns de novo e muito obrigado por trazer isso pra vida eu que agradeço valeu eu já agradeci o Ivan que o caso Evandro é muito importante pra mim como entrada ao podcast brasileiro é o caso Evandro e o MFC e eu ouvi quando eu falo dos três últimos episódios eu excluo o 35 porque o 35 realmente eu fiquei assim tem coisa nova o que que tá acontecendo mas os três últimos que ele fala mais sobre as outras linhas investigativas eu ouvia quando eu tava correndo eu corro toda manhã né daí eu colocava porque dava certinho o tempo duas horas correndo daí as vezes eu parava que eu ficava assim como assim de onde ele tirou isso principalmente do corpo da menina como assim eu deixei isso passar não é possível eu acho que vale muito a pena você ouvir seguido esses episódios eles são muito bons eles seguem uma linha de raciocínio excelente e mais uma vez obrigada por ter aberto nossos olhos pra esse caso eu não conhecia eu nasci em 94 então nunca quem fala também ainda mais que eu sou daqui do sudeste então eu nunca ouvi falar quando eu ouvi o caso eu espalhei pela Unicamp inteira quase dei panfleto escute esse caso aqui esse caso aqui é muito bom até o ET de Varginha ouviu né isso que eu ia falar em breve o caso Varginha aí em breve vão estar nos porões da Unicamp pra RT de Varginha por Ivan né Ivan Zanzuki mas enfim é isso muito obrigada por fazer esse trabalho pro tour crime brasileiro obrigado Jay e isso acho que é legal também pra encerrar muita gente falou eu vi muito comentário assim cara a pessoa 35 não tem nada a ver com o caso Evandro não tem nada a ver pô por que o Ivan foi falar essas histórias tem cara assim não que eu precise me justificar me justificando vocês não acreditam a quantidade de e-mail e mensagem de novo de pessoas que achavam que a gente tinha descoberto sei lá petróleo no quintal de casa dizendo assim Ivan você sabia que a Valentina tava em Guaratuba naquela época e daí eu ficava olhando pra aquela assim tipo eu não podia responder sabe porque era pra ser o último episódio que ia fazer uma ligação com o próximo né só que daí o que acontece eu descubro as fitas e alguns meses depois o Queiroz é preso o Vacef parece e daí eu digo bom fudeu né todo o meu planejamento então eu vou ter que repensar tudo e daí eu faço essa troca eu coloco o Vacef a história do Luz como 35 só pra dizer ó próxima temporada vai ser isso aqui mas está encerrado esse assunto né pra todos vocês que ficaram mandando e-mails assim dizendo olha Valentina tava em Guaratuba respondi já essa dúvida porque de novo daí vem a função social do jornalismo tem gente em Guaratuba que até hoje acha que a Valentina escapou eu já ouvi agentes do Ministério Público dizendo que sempre achou muito estranho que a Valentina estava lá eu já ouvi delegados que pegaram alguma parte desse caso e que chegou a dizer que queria investigar melhor a Valentina e que acho que deixaram escapar ela então assim eu queria deixar muito claro tudo isso e tudo isso foi porque Altamira aconteceu e Altamira só aconteceu porque Guaratuba aconteceu então as pessoas confundem as ordens de tudo isso eu queria deixar restabelecer essa ordem e daí eu termino ela e daí faço o encerramento como eu fiz no episódio 36 que eu acho que daí ficou eu acho que até ficou mais bonito do jeito que foi feito ficou ficou muito bom ficou não ficou legal obrigado gente e é isso gente muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui e é aquilo não olhem para trás beleza eu vou falar o seguinte gente vamos sincronizar o áudio eu vou falar o seguinte eu vou falar 1, 2, 3 e já no já a gente vai bater duas palmas depois do já tá beleza 1, 2, 3 e já palma 1, 2, 3 e já é duas palmas é depois do já ou é no já é depois do já você vai fazer 1, 2, 3 e já 1, 2, 3 e já papá isso tá legal entendi mas é faz de novo 1, 2, 3 e já vamos de novo coitado do Murilo esse já valeu esse já valeu 1 esse já valeu então vamos começar o programa Ivan a gente tem 2 horas aqui seu filho pode nascer 2 horas e 1 faz sentido quanto mais a gente tá te esperando aqui mais o perigo dessa gravação ser interrompida e eu vou eu vou colocar no ar a gente vai continuar o programa com você saindo correndo aí puxa o parto mais rápido exatamente a gente vai ficar dando dica pô Ivan segura segura a perda de um jeito puxa desse jeito meu Deus só especialista pega palo santo pra dar uma desinfetada espiritualmente no moleque joga um sal grosso assim né tem um gito mundofreak ponto com ponto br